Boa tarde. Em nome do Instituto Federal do Maranhão Campos Ateneis, nos sentimos muito honrados em ter vocês aqui neste momento para a nossa sexta semana científica. O Campos Ateneis se sente muito agradecido pela presença de vocês, pela disponibilidade, agradece a todos que participaram da organização, agradece a todos que aceitaram o convite para fazerem a exposição dos seus trabalhos e, de maneira muito especial, agradecemos ao professor Anderson Meirelles, chefe do Departamento de Pesquisa Pós-Graduação e Inovação do Campos Ateneis, que caponeou a organização deste evento. A pesquisa no Campos Ateneis, como no IFMA, tem um papel de extrema relevância. Então, os pesquisadores, pesquisadoras, os orientadores, orientadoras, os bolsistas, desenvolvem trabalhos de grande relevância nas mais diversas áreas e que têm um forte impacto para a nossa cidade, para a nossa região, para o nosso estado, para o nosso país. Então, nossa gratidão a todos que desbravam o caminho, os caminhos do conhecimento, da pesquisa e da ciência. Preciso que nós, mais do que nunca, valorizemos. Professor Rogério Telles, nosso convidado especial para este momento de abertura, nossa gratidão. Sabemos da sua defesa em relação à educação profissional e, ao mesmo tempo, com um pesquisador de grande fôlego, nos sentimos muito honrados tê-lo à frente da Proreitoria de Pós-Graduação, Pesquisa e Inovação do nosso Instituto Federal do Maranhão. Sentimos muita gratidão e muita honra por sua presença para brilhantar este nosso evento, já no seu princípio. Então, passa a palavra ao professor Anderson, para que possa fazer a apresentação deste magnífico palestrante. Obrigado a todos que nos assistem. Viva o conhecimento, viva a ciência, viva a pesquisa. Queridos, boa tarde. É um prazer enorme estar com todos. Desde já agradecemos pela presença dos nossos palestrantes, dos nossos bolsistas, dos nossos orientadores de pesquisa e também do público em geral que está prestigiando esse evento. Vivemos um momento atípico, tanto é que nós estamos realizando esse evento de forma online, certo? Alguns projetos tiveram dificuldades no seu desenvolvimento por conta da pandemia que causou todo esse movimento no mundo, mas estamos vencendo essa barreira, né? Estamos apresentando o resultado das nossas pesquisas. É um prazer enorme recebê-los e também ao professor Rogério Pélez, que é o nosso corretor de pesquisa, pós-graduação e inovação. O professor Rogério Pélez, ele é professor titular do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão, IFMA, Campo São Luís Monte Castelo, desde 1996. Ele é doutor em Química Orgânica pela Universidade Federal da Paraíba, mestre em Química Analítica pela Universidade Federal do Maranhão, especialista em Educação Ambiental e Gestão Participativa em Recursos Hílicos pelo IFMA, antigo Cefete Maranhão, e também em Administração Escolar pela Universo Rio de Janeiro. Graduação em Química Industrial e Licenciatura em Química pela UFMA. Foi diretor de Ensino Técnico do Campo São Luís Monte Castelo, do IFMA, de janeiro de 2011 a setembro de 2016. Desenvolve e orienta pesquisas nas áreas de Química de Produtos Naturais, Ensino de Química, Educação Ambiental e Educação Profissional e Tecnológica. Atualmente, foi aporreitor de pesquisa pós-graduação e inovação do IFMA. Professor, seja bem-vindo, a palavra é sua. Boa tarde. Ok, boa tarde. Agradeço, Anderson, agradeço também ao professor Aristóteles pelo convite e parabéns também pelo CEMIC, né? O Campo Santinês está sempre presente nas coisas do IFMA e na pesquisa na inovação também. E vamos falar um pouquinho aqui, então, sobre a pesquisa, né? De modo geral, pesquisa pós-graduação e a inovação do Instituto Federal do Maranhão, tá? E, em especial, nesse momento, né? De que nós vivemos, que é um momento de tantas incertezas, de tantas, é um momento extraordinário, sem dúvida nenhuma, de muitas, nós não sabemos o que vai acontecer exatamente, mas que nós temos motivado, né? Os nossos colegas pesquisadores, os nossos colegas professores, os nossos técnicos administrativos que também se envolvem em pesquisa, e, em especial, os nossos alunos, que não desanimem, né, gente? Vamos submeter os projetos, vamos tocar nas pesquisas, vamos, inclusive, pensar em algumas soluções para esse momento em que estamos vivendo. Nós sabemos que o ano de 2020, virando para 21 até agora, tem sido um ano realmente muito diferente, com muitas dificuldades, então, sabemos também que muitos projetos não puderam ser executados na sua integralidade, ou na sua íntegra, né, mas, de qualquer forma, ponha nos relatórios, né, o que foi feito, se for o caso, peçam a renovação dos projetos, né, o interessante é a gente não parar, a gente não pode parar a pesquisa, pelo contrário, né, no momento em que nós, de pandemia, né, como o que nós vivemos, né, epidemia é um evento muito grande, um evento mundial, e que, nesse momento, talvez seja um momento propício para nós propormos algo, através da pesquisa, da inovação, né, ou até mesmo nas nossas pós-graduações, né. Eu gosto sempre de falar, quando eu falo para, em algum lugar, no caso, em algum campo do IFMA, enquanto eu estou falando aqui, eu gosto sempre de mostrar a importância da rede, da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, né, que é uma rede que existe no Brasil inteiro, são cerca de 560 pontos de unidades, né, de pontos presenciais, então, é muita coisa, mas cerca de 10% dos municípios brasileiros tem, né, nós estamos presentes por lá, é, dentro dessa rede, nós temos os institutos federais, do qual nós fazemos parte, né, o Instituto Federal do Maranhão, o Campo Santo Inês é um campus desse instituto, é, e que realmente, o Instituto Federal, ele, ele é uma política pública, é uma política pública que tem dado certo, né, que ela promove inclusão social, promove equidade, né, ela tenta dar esse, esse aspecto, né, de levar direito às pessoas, de formar as pessoas, de formar cidadãos, não apenas técnicos, não apenas profissionais, mas além da profissão, né, levar essa formação integral da pessoa, e aí, para isso, a pesquisa é fundamental, para isso, a extensão é fundamental, né, então, os nossos alunos dos institutos federais, nossos alunos, como é o caso do Campo Santo Inês, são estudantes que, além do ensino, eles têm direito a participar das pesquisas, através dos nossos editais, têm direito a participar da extensão, têm direito de fazer inovação, né, e aí, isso vai além de querer formar um cientista, né, mas formar um cidadão, né, que mesmo que essa pessoa não queira, no futuro, ficar no ramo da ciência, mas, de qualquer forma, é, essa pessoa vai ter uma consciência científica, vai ter uma formação científica, que isso vai ser muito bom, sem dúvida nenhuma, para o nosso país, então, é, é, nós precisamos ter orgulho de fazer parte dessa rede, nós precisamos ter orgulho de fazer parte do Instituto Federal, né, de Instituto Federal, como é o caso do Instituto Federal do Maranhão, né, e precisamos ter orgulho, né, de fazer parte aí dessa rede, através do Campo Santo Inês, né, então, eu gosto sempre de falar disso, que é uma rede que é fundamental para o crescimento de um país, né, como o Brasil, e, em especial, de um Estado pobre, né, como é o nosso, o caso do Maranhão, e aí, a gente tem um exemplo disso, através do Campo Santo Inês, né, que vive numa cidade do interior do Maranhão, mas é uma instituição de excelência, onde os nossos servidores procuram fazer seu trabalho, de servir ao público da melhor maneira possível, e aí, formando jovens, né, formando cidadãos, é, é, para, 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 é, comprometidos, né, com o desenvolvimento local do nosso Estado, então, é, 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 muito bom fazer parte dessa rede, e nós precisamos estar prontos também para defender essa rede dos ataques que tem sofrido, né, Então, é, estejamos sempre atentos a isso, tá, é, a pesquisa, né, a pesquisa, né, a pesquisa no, no IFMA, é, ela tem acontecido, né, a gente sabe das dificuldades que têm sido postas para o nosso Instituto, a gente sabe das dificuldades que têm sido postas para os nossos pesquisadores, mas, se a gente for ver aí, nos últimos anos, é, esse, esse número, esse número de projetos de pesquisa, esse número de pessoas envolvidas com pesquisa, tem cada vez mais aumentado, né, e ainda quando a gente fala de pesquisa, é, a gente logo começa do PIPIC, né, o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação Científica, tá, e aí, nesse, nós, é, atendemos, é, uma boa parcela dos nossos estudantes, através da Bolsa, né, da Iniciação Científica, tem também o PIPIC, que é a Inovação Tecnológica, e essas bolsas, elas são fomentadas aproximadamente a metade pelo IFMA, pelo Instituto Federal do Maranhão, mas nós também temos um pouco mais de 10% dessas bolsas, é, vindo de fomento da, do CNPQ, nós temos também uma grande parceira nesse, nesse fomento das nossas pesquisas, que é a FAPEMA, né, a FAPEMA contribui aí com um pouco menos de 40% dessas nossas bolsas, então, nós temos projetos de pesquisa em todas as áreas do conhecimento, todas as áreas mesmo, sem distinção e, 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 e sendo, inclusive, liderada pela área, pela área das humanidades, normalmente o maior número de projetos aprovados está, assim, na área de humanidade, depois vem a área de agrárias, que também é bem contemplada, depois vem a área de exatas, nas engenharias, tem um pouco também da saúde, né, e das ciências biológicas também, temos muitos projetos, aí tem outras também que eu nem falei aqui, mas, mas quem realmente lidera esse ranking aí tem sido, né, as humanidades seguidas das agrárias. É, nós estamos com os nossos editais abertos, né, vocês podem observar aí, já estão no site, certamente está sendo divulgado no campus, nos campus, né, nós temos o edital 24 de 2021, que é o PIBIC do Ensino Médio, que oferecem aí, oferecendo 200 bolsas, né, para a iniciação científica para estudantes do Ensino Médio, tá, a bolsa no rolou de 260 reais, os editais estão abertos, tá, para submissão de projetos, a ideia é que esses editais comecem, esses projetos comecem a rodar em setembro deste ano, a agosto do ano que vem, com exceção da FAPEMA, que começa em outubro e vai até setembro do ano que vem, né. Temos também os editais para Ensino Superior, né, o edital 25 de 2021, são 219 bolsas, também de 12 meses, o valor um pouquinho maior, 400 reais, e também vai se falando de setembro de 2021, agosto de 2022. Então, observem esses editais, né, submetam suas propostas, podem ser novas propostas, podem ser propostas que já estão rodando, e que precisem ser, que precisem ser renovados, né, por algum motivo, em especial, inclusive, motivo da pandemia, né, então, leia o direitinho edital, né, que a gente tem isso. E nós temos também aqui na PRPGI, né, quando a gente fala PRPGI, cada letrinha dessa diz respeito a uma matéria P de pesquisa, né, o PG lá na frente de pós-graduação, temos também a inovação, e aí temos também a editora do IFMA, que está aqui aos nossos cuidados. Só que a inovação, né, nós também estamos aí com os editais de PBIT, né, com T no final, é a inovação, inovação tecnológica, e também estão abertos esses editais, né, e temos um grande projeto, na verdade, uma grande ação do projeto estratégico do IFMA, né, que é o que nós chamamos de fábricas de inovação, são ambientes que são planejados para exatamente fomentar a inovação no instituto, são, né, e isso a Inês tem, eu acredito que já esteja com a primeira fábrica pronta, né, já praticamente pronta para ser inaugurada, e tem uma segunda engatilhada, né, o professor Ari já toca esse projeto, certamente ao longo desse ano nós teremos a segunda, então é um projeto que todo estudante, né, todo servidor do IFMA precisa conhecer, precisa ser um usuário desse projeto, porque realmente, talvez seja uma das formas mais interessantes de aproximar o IFMA da sociedade, né, porque a ideia da fábrica de inovação é exatamente, nós irmos até a sociedade, detectarmos lá um determinado problema, né, uma situação, um problema, trazemos esse problema de volta para o instituto, e aí os nossos professores e servidores vão trabalhar, né, através dos nossos alunos, numa solução para esse problema, e depois a gente devolta, né, dá uma devolutiva para a sociedade, né, então essa fábrica de inovação é um, sem dúvida nenhuma, talvez seja um grande instrumento que nós temos para buscar, tão sonhada, a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, né, e aí sim aproximar o IFMA cada vez mais da sociedade. E o campus de Santa Inês, ele participa, assim, desse projeto, e é o primeiro campus, né, que vai ter duas fábricas, né, duas salas de fábrica de inovação no mesmo campus. Sem dúvida nenhuma, essas salas logo, logo serão equipadas, e aí nós teremos elas realmente aptas para efetivamente funcionar, né. Os editais de PIBIT, como eu falei, eles também estão abertos, né, nós estamos com o edital 22 de 2021 da PRPG, e todas as informações estão no site, no site do IFMA, mas no PIBIT Ensino Médio, o edital 22, são 30 bolsas, né, para projetos de iniciação ao desenvolvimento tecnológico e inovação, né, que a gente chama de PIBIT, bolsas também de 12 meses, bolsas também de 260 reais, né, para estudantes dos cursos integrados aí, que podem participar, né, integrados, com comitantes subsequentes, né, alunos técnicos de nível médio, tá, e também tem o edital 23, que é o PIBIT superior. Lá no PIBIC, PIBIC é a iniciação científica, né, que são os editais 24 e 25, que estão abertos, que temos técnico, temos superior, tá, e o PIBIT, que são os editais 22 e 23, nós também temos bolsas, e é a mesma coisa, PIBIT do Ensino Médio, PIBIT do Ensino Superior. O edital 22 oferta 30 bolsas de inovação aí, né, de projetos de inovação, para o Ensino Médio, e o edital 23, que é do Ensino Superior, nós temos 37 bolsas, né, esse ano a gente conseguiu mais algumas bolsas para a FAPEMA, e aí tem FAPEMA e tem, tem FAPEMA, tem CNPQ, tem IFMA, né, e a mesma coisa, o valor da bolsa, tanto do PIBIC quanto do PIBIT, é a mesma, né, 260 para estudantes do curso técnico, e 400 para os alunos do curso superior, tá, então esses editais estão abertos, procurem, né, seus alunos, procurem seus professores, nossos colegas professores, nossos colegas técnicos, administrativos, né, que possam submeter, fique à vontade, tá, então é isso, né, nós temos a pesquisa, temos também a inovação, e aqui também estão os nossos cuidados na PRPGI, a pós-graduação, né, a pós-graduação no IFMA também acontece, né, nós temos, no âmbito do IFMA, nós temos um pouco mais de 30, 30 e poucos cursos de pós-graduação lá do Censo, né, que é especialização, nós temos especialização em muitos campos, né, em quase todos nós já temos, nós também temos alguns programas já de pós-graduação Street Censo, que é o que a gente chama de mestrado e doutorado, nós temos cinco programas de mestrados, no âmbito do IFMA, e já temos, né, para as nossas felicidades, temos um doutorado aprovado, inclusive, saiu a lista, acredito que hoje, tem que estar saindo aí o resultado final, hoje ou amanhã, o resultado final do nosso primeiro seletivo, e os nossos alunos já estarão começando em breve, né, seus cursos de doutorado. Então, o Instituto Federal do Maranhão faz pesquisa, o Instituto Federal do Maranhão faz inovação, o Instituto Federal do Maranhão também faz a pós-graduação, né, então, é importante que os campos, é importante que os colegas que pensem, né, ou que sonhem, ou que desejem em ter um mestrado, ou participar, né, de um mestrado no Campo Santo Inês, que pense nisso, e pense, tá, firmemente, inclusive, isso pode ser como, isso pode ser como, de algumas formas, inclusive através da Lado Senso, né, por que não a gente pensar um projeto Lado Senso, que no futuro possa virar um mestrado, ou, por que não nos juntarmos com colegas da mesma área, de outros campos do IFMA, e pensarmos aí em formatar um mestrado, talvez até um doutorado no futuro, e aí o caminho para isso, de repente, pode ser uma Lado Senso, né, então, é importante, sim, a gente pensar, né, porque o Instituto Federal do Maranhão já sabe fazer pós-graduação também, tá, e além da pesquisa, da pós-graduação e da inovação, nós temos também, aos cuidados aqui da PRPGI, a editora do IFMA, né, é uma editora, nós temos publicado, principalmente na forma de e-book, né, livros eletrônicos, estão no site do IFMA, dentro do site do IFMA tem lá a editora, tem o ícone, né, editora, dentro do site da editora, nós temos já bastante obras lá, dezenas de livros já publicados, né, livros de servidores do IFMA, livro, né, dos nossos colegas, professores, nossos colegas técnicos administrativos, estão lá esses livros, livros muito interessantes, então, convido a todos também para visitarem o site da editora, né, e verem lá essas obras que nós já temos, e também conheçam os editais da editora, né, pensem, quem não publicou ainda, ou quem não está pensando em publicar nesse momento, pensem, né, nós podemos transformar nossas pesquisas em futuros livros, ou alguém que tenha projetos de ensino, ou projetos de extensão, ou projetos de pesquisa, ou outras formas, né, porque os editais da editora do IFMA, esses editais contemplam todas as áreas lá, da ciência, né, do CNPQ, mas também nós temos lá um item, outros, que a gente contempla também, tá, outras áreas, ou outras obras que não necessariamente sejam fruto, né, sejam oriundos de um projeto de pesquisa, ou de um projeto de ensino, enfim, né, nós temos essa possibilidade também, é interessante que todos conheçam, né, a editora do IFMA. E aí, quando a gente fala PRPGI, a gente pensa nisso, né, pesquisa, pós-graduação, inovação, e também na editora do IFMA, tá, nós temos o professor Anderson, que é quem nos, né, quem representa a PRPGI no Campo de Santo Inês, e o professor Anderson sabe que a PRPGI está sempre à disposição, como também está à disposição de qualquer colega, né, então nós pedimos o apoio da comunidade do Campo de Santo Inês ao trabalho do professor Anderson, na equipe, ao trabalho do professor Ari e sua equipe, e nos colocamos sempre aqui à disposição, na PRPGI, porque for necessário, né, porque for preciso, para a gente tocar as coisas da pesquisa, da inovação, da pós-graduação, no âmbito do Instituto Federal do Maranhão, tá, nós também já temos, há algum tempo no IFMA, acontece um evento, né, que é, na verdade, é uma grande culminância, inclusive, de eventos como esse que nós temos aqui, né, nesse momento nós estamos no CEMIC, que é um seminário de iniciação científica do Campo de Santo Inês, e todos os campi fazem o seu CEMIC, o seu seminário de iniciação científica, isso é, inclusive, de uma exigência do CNPq, inclusive dos editais nossos também, tá, mas nós temos um evento que aí a ideia é exatamente de conglomerar o máximo de todos os campi, né, e o máximo de informações possíveis, que é o que nós chamamos de Universo IFMA, tá, Universo IFMA é um evento dentro do IFMA que já está consolidado, tá, é um evento que já tem um histórico muito bom, muito bacana, só que em 2020 não aconteceu por conta de tudo isso, né, por conta da pandemia, por conta desses atrasos da pesquisa, enfim, tudo isso que todos nós sabemos muito bem, mas nós entendemos que esse evento não pode ser interrompido, né, é um evento que cada vez mais vem crescendo, então nós formatamos o Universo IFMA 2020, né, para acontecer agora, em abril, ele vai acontecer no período de 13 a 15 de abril, de forma remota mesmo, de forma online, né, mas com uma programação muito bacana, muito interessante, onde lá nós temos oficinas, mini-cursos, muitas palestras, e é bom também dizer que o Universo IFMA, ele não é algo específico da PRPGI, né, não é só pesquisa, pós-graduação e inovação, o Universo IFMA, na verdade, ele contempla o ensino, a pesquisa e a extensão, né, então está lá a Prenar, é a Proreitoria de Ensino e Assistência ao Educando, está lá a Proex, que é a Proreitoria de Extensão, e também está a PRPGI, então essas três Proreitorias juntas é quem organizam o evento, né, e tem realmente uma vasta, uma vasta programação, muito boa mesmo, no caso aqui da PRPGI, nós estamos trazendo aí alguns palestrantes de nome, renome nacional e até internacional, né, para compor, estamos trazendo alguns temas superatuais, né, como estamos trazendo a professora Ethel para falar um pouco sobre a participação feminina na pesquisa, né, mas a professora Camila, a professora Kiane, mas a ideia também aí, a professora Ethel está nessa linha de frente aí da questão como epidemiologista, né, que ela é, nessa questão da COVID, nós estamos trazendo a professora da UNB que está dentro da Anvisa, né, inclusive nessa parte das liberações das vacinas, para nos falar um pouco sobre a importância da educação e da pesquisa nesse momento de pandemia, né, enfim, nós estamos trazendo, na verdade, uma vasta programação de temas superatuais, né, até porque o tema do universo IFMA, nós colocamos educação, ciência e tecnologia em tempos de pandemia, né, porque a gente precisa refletir esse momento que nós estamos, mas nós temos muitos outros palestrantes, que eu não estou com a programação até não me lembro, mas inclusive as inscrições já estão abertas, né, tem bastante gente inscrita, procurem lá no site do IFMA, tem lá o link para o site do evento, né, para o universo IFMA, se inscrevam, né, porque o evento realmente esse ano, apesar de ser diferente, né, porque todos os anos nós temos grandes eventos onde muita gente dos campos participavam, mas esse ano realmente não tem como a gente estar fisicamente presente, mas nós vamos ter o evento, esse evento de agora de abril, ele é o de 2020 ainda, tá, mas nós temos planejado também lá para novembro o nosso evento Universo IFMA de 2021, né, e aí sim, esse lá de novembro nós esperamos que já possamos estar juntos para nos confraternizarmos, né, pessoalmente, ali, nos abraçarmos e nos fortalecermos, né, de forma presencial, nós esperamos que até lá nós estejamos vacinados, que a gente já tenha indicação de algum medicamento, né, para, para, para que nos, nos permita voltar, né, pelo menos a uma situação de algo mais normal do que o que nós estamos vivendo atualmente, tá bom? Então, esse Universo IFMA que vai estar acontecendo agora, ele, ele ainda é o Universo IFMA de 2020, tá, tivemos uma boa notícia, né, os pesquisadores brasileiros, porque essa semana que passou, já foi essa, não me falo da semana passada, isso, o Congresso derrubou lá uns vetos que nós tínhamos na, na, no projeto de lei, na lei aprovada, né, que tirava, que impossibilitava contingenciamentos no fundo brasileiro para ciência, tecnologia e inovação, que é o FNDCT, que a gente chama, né, que o presidente tinha vetado alguns, alguns artigos lá, mas, graças a Deus, esses vetos foram derrubados, e, se Deus quiser, os cientistas brasileiros podem ter um pouquinho mais de fôlego aí, né, para os próximos, os próximos anos, tá bom? Então, no tempo aqui, né, que foi nos estabelecido, mas nós estamos à disposição, né, se quiserem nos chamar em outro momento para conversar, vamos no outro evento, numa outra reunião, a PRPGI está sempre à disposição dos colegas de Santa Inês, né, em breve, certamente, estarão falando sobre fábrica de inovação no campo de Santa Inês, se quiserem propor algo para a PRPGI, nós também estamos sempre abertos para as sugestões dos colegas, tá bom? Então, devolvo, eu acho que eu, não sei se é o Anderson que vai continuar, né, agradecemos aí a oportunidade, estamos sempre à disposição, pessoal. Nós agradecemos ao professor Rogério Pérez mais uma vez pela ilustre presença em nosso evento, abrilhantando ainda mais esse momento, tá certo? Obrigado por sua palestra também. Neste momento, seguindo a nossa programação, nós teremos agora a apresentação do projeto Primeiro Passo para um futuro inovador para Santa Inês e região do Vale do Pindaré Maranhão. Esse projeto foi desenvolvido por meio do Auxílio ao Pesquisador, edital 143 de 2019, foi desenvolvido pelos servidores Anderson Raul de Mireles, André Luiz Lima Fiolli, Aristóteles Almeida, Emmanuel Cleiton Macedo Lemos, Gerson Lobato Rabelo Filho, Harry Richard Remy Neto, Iomiso Azevedo II, Luiz Aurélio Batista Neto, Marlon Pereira Farias e Miquel Silva Morgado. Pronto. Pô, senhor Manuel. Olá, boa tarde. Você me ouve bem, Anos? Sim. Beleza. Tá bom. Pode ir. A palavra é sua. Ok, então. Mais uma vez, boa tarde a todos. É um grande prazer estar contribuindo aqui também nesse evento, né, seminário de inserção científica, e que engrandece bastante, né, as atividades que são realizadas no campus, né, quero parabenizar a toda a organização e a todos também que estarão contribuindo também ao longo dessa semana. A gente vai falar, então, um pouquinho sobre a fábrica de inovação, o professor Anderson já deu uma ideia inicial, então, sobre sobre o projeto, né, a gente conseguiu aí através de um edital, né, a aprovação dessa fábrica de inovação no IFMA Campos Santo Inês, né, e a gente vai estar apresentando o que é essa fábrica de inovação, né, e qual a proposta dela também dentro dos nossos campos. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre, como eu falei, né, sobre a fábrica, o que é a fábrica, os objetivos do projeto, né, a forma de participação e implantação da fábrica no Campos Santo Inês. Pois bem, né, o que é a fábrica de inovação. A fábrica de inovação, então, é um dos projetos estratégicos do IFMA, né, e está alinhado aos objetivos de criação dos institutos federais, né, que visa, então, desenvolver a educação profissional e tecnológica como processo educativo e investigativo de geração e adaptação de soluções técnicas, tecnológicas às demandas sociais e peculiaridades regionais. Além disso, realizar pesquisas aplicadas estimulando o desenvolvimento de soluções técnicas e tecnológicas, estendendo seus benefícios à comunidade, né. Mas, tentando, então, resumir, né, a fábrica de inovação é um dos projetos estratégicos do IFMA que visa, justamente, trazer essa perspectiva de desenvolvimento tanto de inovação, né, projetos que visam estreitar também essa relação com a comunidade, né, aplicando os conhecimentos acadêmicos em benefício da comunidade. Um dos objetivos, né, os objetivos propostos dentro do projeto, né, é justamente fortalecer e ampliar programas e projetos voltados aos arranjos locais, ampliar, integrar o ensino, pesquisa e extinção por meio desses projetos, fortalecendo essas aplicações, né, essa entrega também à comunidade, proporcionar um ambiente de interação entre o meio acadêmico, empresas, indústrias e parceiras similares, visando essa parceria econômica e financeira para o IFMA e seus pesquisadores, né, o que é uma perspectiva muito interessante, né, que a gente visa trazer também com a implementação do projeto estratégico Fábrica de Inovação, justamente trazer esse estreitamento, essa relação entre instituição de ensino e sociedade, né, a gente percebe que nós, enquanto instituição de ensino, né, produzimos tanto conhecimento, temos tantos projetos e que são muitos deles, né, esses projetos têm aplicação direta na sociedade, né, podem trazer benefícios diretos à sociedade local, à região também do Vale do Pindaré, né, e a ideia é justamente ajudar através da fábrica a estreitar esses laços, facilitando tanto a integração de pesquisa, ensino e extensão com o ambiente propício ao desenvolvimento de projetos, como também esse estreitamento da relação institucional, né, instituição de ensino com o setor produtivo, né, e, como a gente falou, né, justamente estimular o desenvolvimento e o registro de propriedade intelectual, né, através de geração de patentes, programas de computador, desenhos de circuito integrado, entre outras aplicações aí, bem como a utilização para obtenção de resultados econômicos e financeiros para a instituição, né, também visa justamente trazer uma perspectiva, né, recursos para implementações de projetos também dentro da instituição. Aqui nós temos, né, o site, né, do inovaifma.com barra sobre para que você, caso tenha interesse, possa também buscar mais informações sobre esse projeto estratégico dentro do IFMA. E as formas de participação, né, em que o Campos Santo Inês conseguiu pleitear e conseguiu ser aprovado, né, foram através dos editais 143 barra 2019, através desse edital conseguimos aprovação para a implantação da sala da fábrica de inovação no Campos. O edital 74 barra 2020, né, foi o edital que possibilitou, né, que fazia uma previsão de laboratórios de prototipagem e FMEC, né, e que nós conseguimos aprovação nesse edital também para montar um laboratório de prototipagem e FMEC. Edital esse que foi através também de edital do MEC, CETEC MEC edital 35 barra 2020. E outro edital também publicado pela PRPGI, né, voltado também para esse projeto estratégico foi o edital 111 barra 2020, que visou a implantação de novas unidades da sala de fábrica de inovação. Edital WISC também tivemos a felicidade, né, de também sermos aprovados nesse edital. E o nosso projeto, né, submetido a esses editais que foram aprovados vêm justamente com esse título, né, que nós podemos ver em tela, que é o primeiro passo para um futuro inovador para a centenese e região do Vale do Pindarém Maranhão. Então, existe um projeto, fábrica de inovação, que é um projeto estratégico maior do IFMA, e dentro desse projeto estratégico, nós submetemos um projeto dessa fábrica para a fábrica de inovação dentro de uma perspectiva da nossa região. e os objetivos propostos através do edital 143 barra 2020 foram fortalecer as parcerias já existentes entre o campus e os arranjos produtivos locais da cidade de Santo Inês e da região Pindaré, assim como fomentar novas parcerias na perspectiva sempre de ter essa troca, né, de conhecimentos e fortalecimento de parcerias entre o centro produtivo e a instituição de ensino. Também, um dos objetivos é capacitar as equipes executoras dos projetos que serão implementados nessa fábrica no campus, envolvendo servidores, alunos e também membros da comunidade local. Alguns outros objetivos, né, a gente vai estar elencando aqui, que são criar soluções inovadoras que atendam as necessidades da sociedade e das empresas do setor produtivo e da região do Vale do Pindaré, visando fomentar a criação também de um ecossistema de inovação na cidade de Santo Inês e região. Então, é uma das vertentes também desse projeto submetido é justamente além de criar um espaço propício ao desenvolvimento desses projetos, ao desenvolvimento de um cenário de elaboração de desenvolvimento também de pesquisa, extensão e ensino, também propiciar um ambiente criativo, um ambiente que favoreça o desenvolvimento de soluções inovadoras, criação desse ecossistema de inovação realmente. Como metas, nesse nosso projeto, um projeto submetido, nós temos que são a estruturação do espaço físico, iniciação de parcerias e coletas de demandas, implementação de soluções e implantação dessas soluções dentro dessas parcerias a serem firmadas. E aí, dentro dessas metas, nós já estamos aí bem caminhados com a primeira meta, na estruturação do espaço físico, nós temos aí algumas imagens iniciais desses espaços físicos dentro do campus, né, e essa primeira etapa está em processo, né, de estruturação para que a gente possa também, através daí, estar criando novos, seguindo para as novas passas, né, que é justamente firmar as parcerias e estar dando prosseguimento com o desenvolvimento das soluções e implantação dessas soluções, né. Algumas dessas atividades foram, talvez ali, tiveram um certo atraso, né, por conta da pandemia, né, a gente está ainda nesse processo aí, muitas das atividades da fábrica ainda estão por serem feitas, mas a gente tem um planejamento aí, né, de estar dando continuidade, apesar da das atividades estarem sendo remotas, né, mas a gente pretende estar, então, dando maior visibilidade, né, prosseguimento nas ações. Outro edital também que nós submetemos, né, e buscamos aí, foi intitulado sobre a fábrica de inovação, transformando ideias em projetos e soluções para a região do Vale do Pindaré, né, esse já foi através do edital 111 barra 2020, e que tem como objetivos, né, fomentar a integração entre ensino, pesquisa e extensão, por meio do recebimento de problemas de PDI, pesquisa, desenvolvimento e demandas, demandados, né, perdão, pela comunidade e posterior entrega de soluções tecnológicas. também como propósito, né, o objetivo que nós temos é fomentar novas parcerias entre o campus, a comunidade local, bem como fortalecer as parcerias já existentes com arranjos locais, né, como esses dois editais são editais que estão estritamente relacionados, né, os nossos objetivos também não diferem tanto, né, mas são uma continuidade dos trabalhos que serão realizados ali, entre esses dois projetos e visam ampliar as ações dentro dessa meta, né, dentro desses nossos objetivos, dentro dessa inovação das parcerias dentro da nossa região aqui também. Pois bem, outros objetivos, né, promover a estruturação de um ambiente favorável à criatividade, modelagem e prototipagem de ideias, então agora a necessidade já avança um pouco mais, né, com essa perspectiva de prototipagem de ideias, capacitar também as equipes, executoras, servidores, alunos e membros da comunidade local, além de fomentar esse ecossistema de inovação, né, nós temos trabalhado fortemente, né, para justamente criar-se uma cultura de inovação, né, favorecer-se a criatividade e o desenvolvimento de soluções que tragam uma, tragam soluções reais, soluções que sejam viáveis também para a região local. Como metas, temos aí, então, novamente, estruturação do espaço, fortalecimento das ações com empresas parceiras, desenvolver os projetos e implantar essas soluções, né, lembrando que a ideia também é, nessas parcerias, estar coletando essas demandas, né, identificando quais são as dificuldades, as demandas, as necessidades também, para que possa estar sendo apresentado proposta, desenvolvendo projetos dentro da instituição. Aqui nós temos uma imagem 3D, né, também de uma perspectiva de uma sala de fábrica de inovação, né, como também a gente pensa em estar implantando também nessa, através desse novo edital aí também que foi submetido e aprovado. Né, visando a gente tem, percebe que são cenários, né, ambientes mais diferenciados, nessa imagem 3D, né, que visa justamente para apreciar esse ambiente diferenciado para desenvolvimento das ações. além disso, também temos dentro do nosso campus, né, uma iniciativa encabeçada também pela, por ações dentro do campus, que é um projeto também, Polo Digital, que visa justamente, né, promover a formação digital cidadã e fomentar o desenvolvimento socioeconômico através de parcerias com transferência de conhecimento, inovação e tecnologia, né. Dentro desse projeto, o Polo Digital, que também é um projeto estratégico e do qual também fazemos parte, né, uma diferenciação que nós temos também é o desenvolvimento socioeconômico e cultural do Estado, através de contribuições para avanço científico, tecnológico e produtivo, através de capacitação digital, ações, algumas dessas ações que já têm sido implementadas já também no campus de Santa Inês. Então, é isso, né, agradeço pela atenção e deixo também um espaço aí, caso alguém queira fazer algum comentário, né, tirar alguma dúvida, professor Anderson. Olá, eu, deixa eu verificar aqui se tem, creio que não houve, não houve nenhuma pergunta a respeito, né, mas é um projeto muito bom que a gente está desenvolvendo, a fábrica 1 já está concluída, 100% concluída, e agora a gente está desenvolvendo a fábrica 2, né, como até o professor Rogério tinha citado, então é um momento muito importante para o nosso campus desenvolver um espaço desse para o desenvolvimento da pesquisa, para o desenvolvimento da inovação, certamente é um diferencial para a nossa instituição e com certeza também vai chamar a atenção da sociedade, de todos os atores que compõem a nossa sociedade aqui na região de Santo Inês para o desenvolvimento de projetos, para o desenvolvimento de parcerias, tá certo? Parabenizo o professor Emanuel e toda a equipe pelo excelente projeto e é isso, obrigado professor pela sua apresentação. Eu que agradeço professor pela oportunidade, né, e eu quero só frisar, né, que esses projetos não são, não é um projeto de um, né, ou de dois, mas é um projeto que vem em benefício de toda instituição, né, de todo o campus, né, que a gente possa também estar unindo forças aí para dar continuidade, né, a gente está desenvolvendo as ações dentro do campus, fortalecendo, né, e até oportunizando aos nossos alunos a transformação, né, do conhecimento, trazer os conhecimentos da teoria mesmo para colocá-los em prática e estar desenvolvendo, então, essas ações aí. Olha, a gente tem uma pergunta aqui do Matheus, que diz o seguinte, esses projetos são voltados apenas para servidores ou também abertos para alunos? Então, na verdade, assim, o projeto é para todos, né, servidores e alunos, né, e visa justamente propiciar um ambiente favorável ao desenvolvimento dessas ações. ações essas de ensino, pesquisa, projetos de pesquisa, projetos de extensão, né, então, é justamente estar integrando servidores, alunos e também a comunidade local, também, para que possamos, então, estar fortalecendo a nossa região através de conteúdo, de conhecimento e criação de novas ideias aí. Tá certo. Acho que não tem mais nenhuma pergunta. Então, que eu só agradeço a sua participação no nosso evento, tá certo? Mais uma vez, parabéns pelo trabalho desenvolvido. Eu que agradeço, obrigado. Certo. Queridos, dando continuidade às nossas apresentações, neste momento, teremos o projeto O Ensino de Física a partir da pesquisa aplicada, uma abordagem com foguetes de garrafa PET. O projeto foi desenvolvido no âmbito do PIVIC, que é o Programa Institucional de Pesquisa Voluntária e Iniciação Científica e Tecnológica, edital 132, de 2018. O projeto foi desenvolvido pelos alunos José Eduardo Ribeiro Pinagé, Lohan Almeida de Souza, e com orientação dos professores Andres Faral de Meirelles e Aristóteles de Almeida Lacerda Neto. Neste momento, quem pagar a apresentação do projeto sou eu, que desenvolvi com os alunos o projeto de pesquisa neste edital. Eu vou compartilhar aqui a apresentação. Lembrando que os projetos que estão em desenvolvimento e apresentados neste CEMIC são os projetos desenvolvidos na vigência 2019 e 2020, que incluem os projetos do PIVIC Ensino Médio, PIVIC Ensino Superior, PIVIC Ensino Médio, PIVIC Ensino Superior, Fábrica de Jogos, Bolsa de Desenvolvimento Institucional e o PIVIC. Tá bom? Então, vamos lá. Eu só compartilhar a tela. Acesse o que eu vou para o PIVIC. Acesse o que eu vou Acesse o que eu vou Pronto Então vamos lá Queridos, nosso projeto Foi o projeto de ensino de física A partir da pesquisa aplicada Uma abordagem com foguetes de garrafa PET Novamente apresentando a equipe Foi desenvolvida Por Lohane Almeida Souza José Eduardo Guilherme Pinagé Anderson Araújo Mirelles E Aristóteles de Almeida Lacerda Neto Então O incentivo ao desenvolvimento dessa pesquisa Ocorreu por meio Da existência em nosso país De duas grandes olimpíadas Do conhecimento Nós temos várias Nós temos na área de matemática De português, história Várias áreas Das disciplinas Dos conteúdos que são abordados No ensino médio E aqui Para o nosso caso Nós temos a Olimpíada Brasileira De Astronomia Astronáutica E a Mostra Brasileira de Foguetes Que é a Mobfob Recentemente O Maranhão também Realizou a primeira Olimpíada Maranhense de Foguetes Na cidade de Santa Rita Então Nós temos essas três Grandes Olimpíadas Aqui para a nossa Instituição Os alunos Tanto do ensino fundamental Quanto do ensino médio Podem participar deste evento Então Por esse motivo É que nós Desenvolvimos esse projeto Tentando Trazer As aplicações dos foguetes Para dentro da sala de aula Por meio É da conexão Entre os conteúdos Estudados Nas disciplinas de física No ensino médio E aqueles necessários Para o desenvolvimento Dos foguetes Tá Então Os objetivos Da nossa pesquisa Foram Investigar as potencialidades Educacionais No estudo E desenvolvimento De foguetes De garrafa PET Realizar a confecção De foguetes De garrafa PET Com material De baixo custo Desenvolver um guia Experimental Com abordagem Dos conteúdos De mecânica E mecânica dos fluidos Que podem ser explorados E discutidos Durante a confecção E experimentação Com os foguetes De garrafa PET Então Como justificativa Para o desenvolvimento Do nosso trabalho As atividades experimentais Elas são um excelente Recurso didático No ensino de física E possibilita Que os nossos alunos Possam visualizar Por meio Do fenômeno Como aqueles conteúdos Que eles estudam Na sala de aula Podem ser aplicados E comparar Os resultados Teóricos Com os resultados Experimentais Então É uma boa prática Discutida na literatura A questão Das atividades Experimentais E no nosso caso Específico Nós desenvolvemos O projeto A partir Da De uma abordagem Com foguetes De garrafa PET Que são aplicados Na mostra brasileira De foguetes Tá Um outro elemento Que justifica O nosso trabalho É que a participação Na MobFog Ela tem crescido Rapidamente No decorrer dos anos Aqui eu trouxe Um dado De 2011 2012 Que teve um Crescimento Bem acentuado Em torno De 105% Tá E na satisfação Dos nossos alunos Em desenvolver um produto Como resultado Da pesquisa Aplicado Por exemplo A uma competição Aqui houve um erro Aqui na Digitação Do nome competição Certo É E aplicação De conceitos básicos Em situações Da vida real Então O aluno Tem a oportunidade De estudar Um conteúdo Específico No ensino médio E aplicar Esse conteúdo No desenvolvimento Do foguete E participar De uma competição Tá bom? A participação Dos discentes Em grupos Possibilitará Um espaço Para o debate Acerca dos conhecimentos Físicos Envolvidos No projeto Então Durante O desenvolvimento Do foguete É importante Que o aluno Melhore A qualidade Desse foguete De forma Que ele possa Ter o máximo Alcanço Esse é o maior Objetivo da Olimpíada É que o nosso Aluno Consiga desenvolver Um foguete Que tem o máximo Alcance A partir De uma determinada A partir de um determinado Alcance Ele está Apto a participar Da amostra brasileira De foguetes Com outras escolas Do país Então É um momento Muito interessante Onde os alunos Podem debater E discutir Quais são os fatores Que influenciam No alcance Do foguete Será que A massa Do foguete É a mistura Que está sendo envolvida Para a propulsão Desse foguete Entre outros fatores Certo E a mob foguete E a mob foguete Ela tem dois momentos Um momento inicial Em que O aluno Ele Tem a apresentação Dos conhecimentos básicos A própria Comissão Que desenvolve Esta atividade Ela A própria comissão Que desenvolve Esta atividade Ela Disponibiliza Todo o material Para o desenvolvimento Do foguete Tanto o material Experimental Onde Você tem fotografias Do passo a passo De como desenvolver Um foguete De garrafa PET Até o material Com Conteúdos Envolvidos No desenvolvimento Desse foguete Uma parte Mais teórica Tá E no segundo momento Que é o momento Em que o aluno Realmente vai Agir ativamente Nesse processo É quando ele Passa A Verificar Quais os fatores Que podem ser Modificados Em seu projeto De foguete De forma Que ele possa Ter o máximo alcance Tá bom E por fim Nós temos A competição Entre equipes Então Esse cenário Ele é bem desafiador Para o nosso estudante E faz com que Haja um maior Engajamento Nessas atividades Geralmente Nós temos A participação Dos nossos alunos Do ensino médio Nas mostras De foguetes Eles têm Um interesse Em participar Até mesmo Nossos alunos Do ensino superior Também participam Porque essa mostra Ela é aberta Não só para o ensino médio Mas também para o ensino técnico Ou para o ensino superior E aí Você tem um envolvimento Muito grande Da comunidade Da escola Tá certo Nós temos também O professor Paulo Borges Que é nosso professor Também de física Que tem desenvolvido Trabalhos Com foguetes Também E tem dado Bons resultados Então o que seria Esse foguete Um foguete Ele é um dispositivo Que impulsiona Um veículo Através da expulsão De gases Ou líquidos Pela parte traseira Desse veículo Em sentido contrário Almejado Para o seu movimento Então dentro Da MobFog No nível 3 e nível 4 Nós temos A proporção Com ar comprimido Que é feito Por meio De uma bomba Uma bomba De enxepinão De bicicleta Por exemplo Ou com uma solução De vinagre E bicarbonato De sódio Em determinada Concentração Já estabelecida Pela Pela comissão Organizadora Do evento E o objetivo É que o aluno Encontre a melhor Concentração Desses Dessas substâncias Para a propulsão Do foguete No caso do ensino médio E também Que ele desenvolva A base De lançamento Do foguete E o próprio foguete De forma que ele Possa ter o máximo Alcança Então bem aí Nasce o desafio Que o aluno Deve superar As dificuldades Encontradas Durante Não só O cálculo E também A parte teórica Do foguete Mas também Da própria montagem Para poder participar Da competição Então No caso do foguete Com ar comprimido E água Utiliza-se Uma bomba De encher pneus De bicicleta Como instrumento Para aumentar A pressão interna Desse foguete Através do acoplamento Do gargalo Da garrafa A uma base Feita com tubos De PVC Esse aqui É do nível Do ensino fundamental Do nível Do ensino médio Nós temos O foguete Com vinagre O bicarbonato De sódio Esses dois componentes São misturados Na região interna Da garrafa Cujo gargalo Fica vedado Durante o processo Então Ao entrarem em contato As duas substâncias Reagem Liberando o gás carbônico O qual exerce Alta pressão Na região interna Do foguete Então É bem interessante Porque para você Desenvolver Um foguete Desse tipo Você precisa Envolver vários conhecimentos Você tem aplicação De conhecimentos Em cinemática Em dinâmica Energia e trabalho Você tem Também a possibilidade De uma abordagem Interdisciplinar Entre a física E a química Porque Para determinar A quantidade Ideal Tanto do vinagre Quanto do bicarbonato Às vezes O aluno Ele inicialmente Para que o foguete Tenha um maior alcance Ele Adiciona Uma quantidade Muito grande De um Ou outra Substância Ou então Ele aumenta A quantidade Das duas Para que você Tenha uma propulsão Em maior tempo Entretanto Isso também afeta O desempenho Do foguete Na saída Por conta Do aumento Da massa Então É importante Que ele faça Essa conexão Ideal Entre um elemento Ou outro Tá Então aqui A gente tem Um exemplo Do foguete Essa aqui É uma imagem Que eu peguei Na internet Nós temos aqui Uma base De foguete Aqui Esse foguete Fica acoplado Neste cano De PVC E bem aqui Eu tenho Um sistema Que a própria Mobfog Nos dá Um exemplo De como realizar Essa Esse engate Bem aqui Na ponta De forma Que o foguete Possa Acumular Ar comprimido Internamente Para que Ele saia Em alta velocidade Certo Então tem que formar Uma pressão Muito alta Aqui Internamente E aí É bem interessante Porque você vê O engajamento Dos alunos Dá um pouco De trabalho Desenvolver Essa etapa Se nós Analisarmos Os projetos Desenvolvidos Brasil afora Você tem Equipes Que desenvolvem Tem praticamente Um projeto De engenharia Envolvido aqui Para desenvolver Um anel De vedação Bem Bem justo Mas que também Não dificulte A saída do foguete Um sistema Automático De lançamento É necessário Que se preocupe Também com a pressão Máxima Que a garrafa Pode suportar Então É necessário Colocar aqui Este manômetro Então Tem várias etapas Que devem ser seguidas Para que você Possa ter um resultado Interessante O próprio Ângulo De lançamento Influencia No alcance Do nosso foguete Lembrando que Como o terreno É desnivelado Ele não é Exatamente Horizontal Então é importante Que as equipes Tenham esse cuidado Tá certo Em Verificar a questão Do ângulo Da base O ângulo Da base Vai influenciar No ângulo Total De lançamento Do foguete Então Tem vários fatores Envolvidos Aqui no foguete Você tem os aspectos Aerodinâmicos Você vê por exemplo Aqui que esse foguete Tem Essa região Ponte aguda Para reduzir Os efeitos Do atrito Com o ar E aqui na ponta Geralmente Se coloca Um objeto Preso Com determinada Massa Para que você Possa controlar A direção Do foguete Então aqui Você envolve Conceitos de Centro de massa Certo Você tem também Essas aletas Que evitam Que o foguete Tome outras direções Então realmente É um trabalho Bem interessante Há aplicativos Disponíveis Alguns pagos E outros Gratuitos Que podem ser Utilizados Na simulação Desses foguetes Tá bom Então Nossa pesquisa Foi desenvolvida Inicialmente Com pesquisa Bibliográfica Nós conseguimos Alguns softwares Simuladores Tivemos uma certa Dificuldade Em usá-los Utilizá-los Só ver aqui O tempo Certo Montagem De protótipos Inclusive Nós participamos Da competição Participamos De duas competições Infelizmente Não conseguimos O alcance Adequado Para passar Para a etapa Posterior Mas conseguimos Chegar perto disso O nosso alcance Mátomo Chegou A menos de Dois metros Para se atingir O mínimo Para ir para a competição Nacional Tá certo E a montagem De guia de estudos Que está disponível Nos resultados Da pesquisa Tá Então Então Durante Durante a execução Do nosso projeto Nós realizamos O estudo Dos conteúdos Necessários Para o desenvolvimento Dos foguetes Então alguns deles A cinemática Dinâmica Conceito de trabalho Energia O princípio O princípio Da dinâmica Dos fluidos E Veificou-se também Durante a execução Do nosso trabalho A possibilidade De um tratamento Interdisciplinar Entre a física E a química Tendo em vista Que no nosso nível De trabalho Que é do ensino médio O foguete Necessariamente Tem que ser Tem que ter Sua propulsão Por meio De vinagre E de carbonato De sódio E aí A concentração De cada uma Dessas substâncias É importante É um assunto Que se estuda Em química E vai influenciar Bastante No desempenho Do nosso foguete Então Verificou-se Essa possibilidade Nós participamos Da MobFog Não conseguimos Participar Da etapa nacional Mas o nosso Resultado Internamente Na escola Foi muito bom Sendo que Foi a primeira vez Que a gente Desenvolveu foguetes Na instituição Eu desenvolvendo Foguetes Com os alunos E desenvolveu-se Um dia de estudos Com os temas Envolvidos no projeto Então Esse dia de estudo Ele pode ser utilizado Por um professor De física Para A partir Da montagem De foguetes De garrafa pet Ele abordar Os conteúdos De física Então Aqui você pode Trabalhar Com Conhecimentos Como trabalho E energia Energia potencial Você pode Trabalhar Com as leis De Newton Aplicadas Ao movimento Do foguete Com alguns Princípios De dinâmica Dos fluidos Como por exemplo A dependência Do Do Arrache Com o formato Do foguete Você pode Trabalhar A trajetória Do foguete Quando a gente Estuda Movimentos Bidimensionais A dependência Do alcance Com o ângulo Então tem vários Assuntos Que podem ser Tratados Com foguete De garrafa pet Que podem ser Aplicados Ao ensino De física No ensino médio Então a ideia Do projeto Foi desenvolver Esse guia Para que se pudesse Trabalhar Os vários temas Desde o primeiro ano Do ensino médio A gente já pode Trabalhar esses temas Com os nossos alunos E aplicá-los A Olimpíada Brasileira De astronomia Que dentro dela Nós temos A Mobfog Então é Um espaço Bem interessante Eu creio que Traz aos nossos alunos Uma motivação Para estudar Os conteúdos De física Também eles podem Visualizar Aquilo que eles Estão desenvolvendo Dentro da sala De aula Com o que eles Vão produzir Que é o foguete E como um elemento Desafiador Em que eles vão ter Que desenvolver Um foguete A própria equipe Desenvolve o foguete O professor Ele não pode Interferir Nesse desenvolvimento Ele orienta o aluno Para que ele possa Produzir o foguete Quais são os elementos Que ele deve considerar Inclusive os dispositivos De segurança O melhoramento Da base Do dispositivo De lançamento Mas ele não pode Trabalhar com o aluno No desenvolvimento Desse foguete Pôr a mão na massa E fazer pelo aluno Então Esse processo O aluno Ele vai Bater um pouco A cabeça Ele vai Verificar os conteúdos Que estão envolvidos Quais são os fatores Que influenciam No desempenho Do foguete E aplicando os conhecimentos Que ele já tem Ou que ele desenvolveu Durante o projeto Ele vai desenvolver o foguete No nosso projeto Os alunos Que participaram Da pesquisa Alguns alunos Da turma de logística Que era a turma Que eu estava trabalhando Na época No ensino médio Alguns alunos Participaram da pesquisa Não só os dois alunos Cadastrados no projeto E a gente montou Uma equipe E com essa equipe A gente participou Só que antes Antes mesmo De nós montarmos O foguete Nós fizemos um estudo Teórico Dentro da sala de aula No caso No laboratório de física Onde nós tínhamos Um momento Em que os alunos Iam estudar A parte teórica Envolvida No desenvolvimento Do foguete Depois de fazer Esse estudo Teórico Nós passamos Para a prática Desenvolvendo O nosso foguete Certo? Então Utilizamos Algumas referências Para esse trabalho Como estes Livros De nível superior Nós temos também Material Da Mobfog O professor João Batista Canelli É o Representante Da Olimpíada Tá? E alguns outros Materiais Que nos deram Baso Para o desenvolvimento Dessa pesquisa Tá bom? Aqui os livros Que os alunos Utilizam No ensino médio Do TNLD Da escola Nós também Utilizamos No desenvolvimento Da nossa pesquisa É isso Agradeço A participação Dos colegas Que estão Assistindo A nossa apresentação Alguma pergunta Nenhuma pergunta Certo Então Como não há perguntas Nós daremos Prosseguimento A apresentação Do nosso trabalho Tá? Agora Assistiremos A apresentação Da dissertação De mestrado Do professor Adamo Henrique Rocha Oliveira O tema O tema do trabalho É Modelos Polonomiais NARTS É Creio que seja Essa pronúncia Obtidos Através De meta-eorística Com codificação Binária Tá? Esse trabalho Foi desenvolvido Durante O mestrado Do professor Adamo Henrique Rocha Oliveira Boa tarde Boa tarde Professor Anderson Boa tarde Todo mundo Que está assistindo Agradeço Pela oportunidade De De apresentar Né Os A pesquisa Desenvolvida No meu mestrado Eu vou Compartilhar Aqui a tela Com vocês Só um minuto Com vocês Bom, eu creio que está todo mundo visualizando aí Então, como o professor Anderson comentou Esse é o trabalho desenvolvido na minha pesquisa de mestrado O título da minha dissertação Professor Anderson, a pronúncia está corretíssima São modelos polinomiais NARCS Obtidos através de metas teorísticas com codificação binária E eu espero que ao longo da apresentação Eu consiga tornar inteligível o que é esse nome grande Aqui também tem algumas informações Do meu mestrado Foi um mestrado desenvolvido na Universidade Federal do Paraná Dentro do programa de pós-graduação em engenharia elétrica Esse programa de pós tem algumas áreas de concentração E a área em que eu estive inserido foi a área de sistemas eletrônicos E dentro de uma linha de pesquisa chamada de controle automação Esse trabalho foi desenvolvido Sob orientação do professor Gedeon Vilar Leandro Nessa apresentação, os tópicos que eu pretendo passar para vocês É uma introdução para tentar situar um pouco do trabalho Vou comentar um pouco sobre o que é a identificação de sistemas Que é o contexto geral onde esse trabalho está inserido Falarei brevemente do que são metas teorísticas Do que são codificações binárias Também um pouco da metodologia do trabalho Vou apresentar um estudo de caso Um estudo que eu selecionei Dentre os que foram realizados no trabalho E fazer algumas considerações finais Bom, como o próprio nome diz A gente vai falar um pouco aqui sobre modelos E como eu vou citar muito o modelo durante o trabalho Eu queria já, antes de iniciar o conteúdo específico Fazer uma pequena contextualização Do que é um modelo Então eu coloquei aqui uma definição bem simples De um modelo Que a gente pode considerar como uma forma idealizada De representar um determinado sistema O comportamento do sistema E aí essa forma pode ter uma precisão maior ou menor Então a gente tem modelos Nos mais diversos campos Das mais diversas formas Uma caricatura de uma pessoa pode ser um modelo Uma planta de uma casa pode ser um modelo Uma maquete também pode ser um modelo Então a gente tem vários tipos de modelo Mas dentro do contexto desse trabalho aqui O que a gente vai considerar como modelos São uma classe específica de modelos Que são modelos matemáticos Deixa eu só confirmar aqui Ok Então eu trouxe um exemplo aqui Para a gente tentar um pouco a noção Do que é um modelo Um exemplo bem simples E que eu creio que Todo mundo já teve contato Quando a gente estuda No primeiro ano do ensino médio A disciplina de física A gente tem contato com, por exemplo Aqueles conceitos de movimento uniforme Movimento uniformemente variado E etc Então sem entrar em muitos detalhes Do assunto de física Até porque o meu propósito É apenas contextualizar o que é um modelo A gente geralmente estuda, por exemplo Movimento uniformemente variado Considera um carro Que está se movimentando na estrada E aí ele vai ter uma posição inicial Uma velocidade inicial E aí a gente, por exemplo, encontra esse tipo de equação aqui Que é uma equação que ela vai determinar Como a posição desse veículo se comporta em função do tempo Mas para a gente montar essa equação A gente tem que ter a posição inicial do veículo A velocidade inicial com que o veículo estava se movimentando E a aceleração desse veículo Por ser um MOV Vai ser uma aceleração constante, por exemplo Então essa equação aqui É o que a gente pode chamar Para a gente se situar no contexto do trabalho É o que a gente pode chamar de modelo Isso aqui eu posso dizer que é um modelo matemático Que representa a posição do veículo Que está se deslocando em movimento uniformemente variado E aí de posse dessa equação Eu consigo determinar A posição desse veículo em qualquer instante de tempo Eu não preciso esperar o automóvel se locomover Durante 50 segundos, por exemplo Para saber quanto vai ser a posição dele Em um instante de 50 segundos Basta jogar os valores nessa equação Que eu consigo descobrir E aí a gente consegue, por exemplo Gerar um gráfico mais ou menos nesse formato aqui Aqui eu plotei, por exemplo Entre 0 e 4 segundos Qual seria aí um exemplo, né De posição em função do tempo Para um veículo que se move em MOV, tá Agora vamos imaginar um processo inverso A gente quer criar um modelo para esse sistema Mas a gente não tem informação nenhuma sobre ele Vamos supor que em vez de saber Posição, velocidade e aceleração A gente simplesmente tem informações da posição Em função do tempo Então vamos supor que a gente tem uma observação Que diz o seguinte A posição de um veículo no intervalo de 4 segundos Seguiu esse padrão aqui Como a gente pode ter um modelo Para desenhar essa posição Para representar essa posição? Bom, aí eu tenho que criar uma equação Uma forma de representar matematicamente Esse formato aqui E aí a gente fica livre para escrever O que a gente achar que é mais coerente Eu posso dizer que essa curva tem um formato exponencial Posso dizer que ela tem um formato parabólico Alguns podem achar que é uma reta Mas aí a gente vai vendo que alguns formatos Se ajustam melhor do que outros, tá Então, por exemplo Eu poderia dizer assim Bom, isso aqui para mim está mais com cara de parábola Então eu vou escolher um formato parabólico para essa curva E aí eu vou lá e coloco uma função de segundo grau Vou dizer que vai ter um termo que vai multiplicar Uma variável independente ao quadrado Mais um outro termo, θ2 Que vai multiplicar a variável independente com um expoente 1 E mais um termo constante E aí o meu trabalho aqui vai ser Encontrar coeficientes Que tenham ou não sentido físico para o problema Mas que façam com que essa função Desenhe exatamente esse formato aqui Que foi apresentado no grau E aí quando eu conseguir uma função que desenha isso aqui Eu acabei de desenvolver um modelo E eu posso descobrir posições em momentos diferentes, tá Só para a gente estabelecer uma diferença Quando a gente olha para um sistema Aqui, por exemplo, eu apresentei um sistema Muito usado na física Nos estudos lá do primeiro ano Quando a gente pega informações sobre esse sistema No sentido de valores de velocidade Valores de aceleração Valores de tensão, corrente, temperatura Valores de resistência de componentes Capacitâncias, imputâncias, etc Quando a gente coleta informações físicas sobre o sistema E cria uma equação A gente está criando um modelo baseado No que a gente chama de modelagem fenomenológica Agora, quando a gente não tem acesso Às características físicas desse sistema E se concentra apenas nos dados Que esse sistema gerou A gente está chamando A gente está fazendo um processo chamado De identificação de sistemas Então, por que existem essas duas áreas? Porque uma coisa Eu estou com um sistema Onde eu consigo ter acesso às informações Eu consigo saber velocidade Eu consigo saber valor de resistência Eu consigo saber o ganho de um amplificador operacional Eu consigo saber o número de espiras Em um transformador, por exemplo Mas vão existir situações Em que os sistemas são tão complexos São tão grandes Ou tem uma quantidade tão grande de componentes Que fica simplesmente inviável A gente ter uma maneira de coletar todos esses dados E de fazê-los interagirem entre si E aí fica muito complicado A gente tratar com todas as características físicas do sistema E aí, para isso surge a identificação Para a gente não se preocupar com As propriedades físicas do sistema Eu apenas observo O que aquele sistema está gerando Como um sinal de saída, por exemplo E aqui, bom, a gente pode pensar Então, tá, tranquilo Então eu vou sempre olhar uma curva assim Ajusto para uma função que eu conheço Aqui foi uma mais ou menos parabólica Se for exponencial, eu ajeito ali Coloco um número neperiano Se for senoidal Eu tento colocar um seno, um coseno E vou ajustando ali até encontrar Uma função que encaixa ali naquele gráfico No formato que foi apresentado Beleza, mas Para esse sistema aqui A gente tem uma curva desse jeito O problema é que no mundo real Os sistemas não se comportam assim De um jeito tão comportado, né Aqui eu tenho um exemplo de três sistemas Que são sistemas reais Sistemas que acontecem aí no dia a dia Enfim E que a saída deles é desse formato Então, por exemplo Eu não sei que equação Que a gente estuda, né Que vai representar isso aqui Nem esse outro formato aqui Muito menos esse terceiro aqui, né Então a título de curiosidade É que a gente tem um circuito eletrônico de potência No primeiro gráfico No segundo Trata-se de um sistema de dois tanques Acoplados Para fazer o abastecimento De um determinado Sistema de produção, enfim E aqui o terceiro É a saída de um aquecedor elétrico Com uma dissipação variável Então A resposta deles não é tão bonita assim Para a gente simplesmente ajustar Numa equação Tão facilmente, né E aí a gente fica com essa missão De como então descobrir modelos Para sistemas que apresentam Respostas dessa natureza aqui Sem que eu me preocupe Com os valores dos componentes Que estão dentro daquele sistema E aí é que surge A identificação de sistemas E ela vai ter justamente esse papel Eu não vou me preocupar Com o que acontece ali Dentro do circuito Do dispositivo Do sistema físico Do sistema químico Do braço robótico De uma linha de produção Etc A gente simplesmente enxerga O tipo de sinal Esse gráfico aqui Esses valores aqui A gente vai chamar de sinal O tipo de sinal Que entra no sistema E o tipo de sinal Que sai do sistema Que é a minha variável de interesse É o que eu quero medir aqui Por exemplo Naquele exemplo do carro O sinal de saída Era a posição Por exemplo A posição em função do tempo Aí eu posso ter Níveis de tensão Eu posso ter Valores de pressão De temperatura Enfim Tem vários tipos De variáveis de interesse Nos estudos Dos sistemas Então a gente pega Um sinal de entrada Um sinal de saída E tenta encontrar um modelo E simplesmente ignora O que tem aqui dentro A gente não se preocupa Com as características físicas Do sistema E aí entra A identificação dos sistemas Só para comentar também Existem casos Em que a gente não tem Uma variável de entrada A gente só tem Variável de saída Por exemplo O valor de uma ação Na bolsa Por exemplo A gente só vê um gráfico De preços Variando ao longo do tempo É um tipo de sistema Que a gente poderia chamar De um sistema Que só tem saída Por exemplo Ou ainda O número de casos De uma Uma doença contagiosa Por exemplo Só tem valores de saída Não tem entrada Esse aí é o tipo De situação Que apesar da gente Não classificar Exatamente na identificação Dos sistemas Mas as ferramentas Que a gente usa aqui A gente também pode aplicar Em situações como essa Mas aí já entra Num outro campo Que a gente chama De previsão De séries temporais Mas a lógica É muito parecida Tá bom Então Para a gente entender Como esse trabalho Se encaixa dentro Da identificação Dos sistemas Eu coloquei aqui Só um panorama geral Das etapas Que a gente precisa Percorrer Para fazer um trabalho De identificação De um determinado sistema E aí A gente tem Cinco etapas principais Eu botei aqui Um panorama geral Daqui a pouco Eu explico um pouquinho melhor O que é cada uma delas Tá Já botei aqui Algumas Algumas Dicas Daquilo que é possível Fazer em cada uma Dessas etapas Para a gente ver A vastidão De possibilidades Que a gente tem E Embora eu vá falar Na frente O que é cada uma Eu já quero focar Nessa segunda aqui Tá A terceira etapa Que a gente chama De seleção de estrutura É a seleção da estrutura Do modelo E aí eu tenho Várias maneiras De fazer essa seleção De estrutura E eu coloquei aqui Algumas dicas Tem o RR Que é critério de redução De erro Critério de ACAIC Abordagens randômicas Meteorísticas Entre outros Tá E De todas essas opções Aqui Eu quero focar Na etapa De seleção de estrutura E No método De fazer isso Chamado de Técnicas Meteorísticas Tá Por que que eu vou Concatenar essas duas palavras Porque é o seguinte Dentro do processo De identificação Como eu vou Comentar mais na frente Para vocês A seleção de estrutura Ela é caracterizada Como um problema De otimização Tá Só falando superficialmente O problema de otimização É quando eu tenho Um problema Para resolver Esse problema Permite vários tipos De soluções Tá E cada solução Vai ter um desempenho Diferente Sei lá Para produzir Um determinado produto Uma determinada quantidade De combinação De matéria-prima Vai dar um gasto De potência X Uma outra combinação De matéria-prima Vai dar um gasto De potência Y Qual é a melhor combinação Bom Se o meu foco For diminuir O gasto de potência Gasto de energia Sei lá A melhor solução Vai ser aquela Que me der Que me resultar No melhor gasto energético Ou então Qual é a combinação Que dá a maior qualidade Vou descobrir Dentre todas as possíveis Qual aquela Que me dá a maior qualidade E assim sucessivamente Tá Quando a gente tem Uma situação dessa Várias soluções possíveis E uma Uma é melhor do que a outra A gente diz que a gente tem Um problema de otimização Isso acontece dentro Da identificação Porque quando a gente Tá criando um modelo Observando apenas os dados Eu consigo ter uma infinidade De modelos possíveis Porém Uns são melhores Que os outros E aí A gente precisa Ter uma maneira De descobrir qual modelo É melhor E a gente começa A gente começa a descobrir Qual maneira é melhor Olhando a estrutura Do modelo E isso se caracteriza Como um problema De otimização E especificamente A otimização Dentro da seleção De estrutura Para um modelo É uma otimização Do tipo binária Tá bom E as meteorísticas Que elas atuam Nesse mundo De otimização Elas Podem ser construídas Desenvolvidas Para trabalhar Com problemas binários Que é o caso Os estudos mais recentes Encontraram maneiras De adaptar As meteorísticas Contínuas Para o mundo Da otimização binária Através de adaptações Que nós chamamos De codificação binária Então O nosso campo De investigação Nessa pesquisa Se dá nessa vertente aqui Então a gente tem Problemas de identificação Especificamente A parte de selecionar A estrutura do modelo E eu tenho Essas duas maneiras De fazer isso Ou com uma meteorística Que naturalmente é binária Foi desenvolvida para isso Ou com uma meteorística Que é contínua Ela não foi desenvolvida Para isso Mas a gente pode adaptar Com uma codificação binária E aí como justificativa Para essa pesquisa Eu botei aqui Algumas perguntas Que servem como motivação Coisas que a gente Tentou responder Ao desenvolver esse trabalho Primeiro É melhor a gente Fazer a seleção De estrutura Usando uma meteorística Binária Ou uma meteorística Contínua Com codificação binária Só testando Para a gente saber Outra coisa Quando a gente faz A seleção de estrutura Com uma meteorística Contínua Adaptada Associada A uma codificação binária Qual é o tipo De codificação Que é melhor? Porque ainda tem isso A gente tem Várias maneiras De adaptar A meteorística Contínua Tudo bem Temos ali Várias maneiras De selecionar Estruturas Para gerar Os modelos E esses modelos Que são gerados Eles são bons Eles funcionam Eles servem Para os nossos propósitos É outra coisa Que a gente Precisa investigar E alguns dos objetivos Então Desse trabalho Coloquei três aqui Para a gente comentar É basicamente voltado Para tentar responder Essas perguntas As etapas Que a gente segue Para tentar Encontrar algumas respostas Para essas perguntas Então a gente Nesse trabalho Procurou Fazer Aplicar Essas técnicas Contínuas e binárias Para ver Primeiro Como a maneira De adaptar Uma meteorística contínua Interfere No resultado dela Interfere no desempenho dela Depois a gente Precisou comparar A contínua adaptada Com a binária E a gente precisou Por fim Avaliar os modelos Se esses modelos Foram úteis Tanto pelos índices De desempenho Que normalmente Se utiliza na área Como também Comparando com outros Modelos gerados Por outros pesquisadores Então Como eu comentei A identificação de sistemas Ela tem Essas cinco etapas aí Então a gente tem Primeiro Coleta de dados experimentais Então como eu falei Para vocês A gente aqui Está se preocupando Em criar modelos Vendo os dados Do sistema Somente Entrada e saída Independente do que Tem dentro dele A gente não se preocupa Com os componentes Que estão lá dentro Os valores que tem lá Não nos interessam E aí a gente pode Pegar o sistema físico Aplicar o sinal de entrada Medir o sinal da saída Guardar aqueles dados E fazer um estudo Só que Muita gente já fez isso Ao longo do tempo E aí a gente tem disponível Um banco de dados Muito grande Muito rico De dados De sistemas Que outros pesquisadores Ao longo do tempo Já fizeram levantamentos De dados Então Se você vai desenvolver Um trabalho De identificação De sistemas Quer desenvolver Uma técnica nova Quer testar A sua técnica Você não precisa Necessariamente Se preocupar Em coletar os dados Porque já tem Muitos dados Disponíveis E esse trabalho Inclusive focou Em alguns desses Bancos de dados Que já são Conhecidos Alguns nacionalmente Outros internacionalmente Então você escolhe Os dados Que você vai trabalhar Depois você escolhe A representação Matemática No exemplo do carro Que eu coloquei Eu falei que aquela curva Ela podia ser Uma função de segundo grau Então a gente podia Tentar ajustar ela Para uma exponencial A gente podia tentar Ajustar ela até Para uma reta Mas não ia ficar Muito legal A gente tem várias maneiras De representar Matematicamente Um modelo De criar um modelo Na tela inicial Que eu mostrei Sobre a identificação Lá no começo Tinha algumas opções Eu posso usar Modelos que nós chamamos De polinomiais Que são formados Por polinômios Eu posso usar Uma rede neural artificial Para representar Também um sistema Para fazer um modelo Eu posso usar sistemas Que são chamados De sistemas fuzzy Que envolvem Lógica nebulosa Eu posso usar Uma representação Chamada de espaço De estados Eu posso usar Funções de transferência Então eu tenho Uma gama de opções De maneiras De representar modelos Aqui nesse trabalho A gente escolheu Uma Um formato Chamado de modelo Polinomial Então como eu disse É um modelo Formado por polinômios Tá E também tem vários Tipos de modelos Polinomiais Nós focamos Em um tipo De modelo Que são os modelos Polinomiais Do tipo Narcs Tá Essa sigla Narcs Ela é a sigla Inglês Para o nome De modelo Não linear Autoregressivo Com entradas externas Tá E a representação Genérica Do modelo Narcs É como está Aparecendo aqui Nessa equação Tá Então o meu modelo Ele vai ser formado Por uma função Não linear Que vai envolver Ali os termos Do polinômio Essa função Não linear Ela tem grau De não linearidade L Ela vai ter Atrasos Dos valores Das saídas Chamados de NY Atrasos da Entrada Chamados de NU Tem outro termo Que é chamado De atraso de transporte Representado pela Variável D E ainda tem um último Termo que se acopla Ali no final Que nós chamamos De resíduo Tá Então esse aqui É o formato genérico É o formato geral Do modelo Narcs Tá Depois que a gente Escolhe o tipo De representação Então por exemplo Eu já disse Que nós vamos usar Modelos Narcs Eu preciso agora Descobrir como vai ser Esse modelo Em outras palavras Quais os termos Vão fazer parte Desse modelo Tá Isso se chama agora Selecionar a estrutura Do modelo E Para a gente Usar a abordagem Que usa as Meteorísticas Tá bom Que são técnicas Que vão trabalhar Ali dentro do problema De otimização Já que a seleção De estrutura Como eu comentei É um problema De otimização Basicamente Ela vai fazer o seguinte Eu vou criar Um conjunto de termos Que eu chamo De termos candidatos Ou seja Se é um polinômio Que eu preciso formar Eu vou ver Todos os termos Que eu gostaria Que são possíveis De fazerem parte Daquele polinômio Aí eu crio um conjunto Grande com Vários termos possíveis E aí O papel da meteorística Ou de qualquer outro Algoritmo de busca De solução De um problema De otimização Vai ser Descobrir Quais são os termos Mais adequados Para fazer parte Do modelo Primeiro Ela vai descobrir Quantos E quais Esse é o papel Da meteorística E a maneira Digamos assim Da meteorística Informar isso Para a gente É através De um vetor Binário Um vetor Binário É contendo Só uns E zeros Eu vou ter um exemplo Aqui para a gente entender Como que é o processo Da seleção de estrutura Mais ou menos assim Vamos supor Que eu tenho Um conjunto De termos candidatos De quatro termos Então Eu tenho aqui Dois termos Relacionados à saída E dois termos Relacionados à entrada Então Y de K menos 1 Y de K menos 2 O de K menos 1 E o de K menos 2 É o que a gente chama De regressores Então eu tenho aqui Quatro regressores Agora Quantos regressores São mais adequados Para terem no meu modelo É só um São dois São três Ou os quatro Não sei Segundo Se eu disser Que são por exemplo Dois regressores São os mais adequados Tá Já sei que são dois Mas são quais É o primeiro e o segundo É o primeiro e o terceiro É o segundo e o quarto Também não sei Só para vocês terem ideia Para esse conjunto aqui De quatro termos A gente calcula O número de possibilidades Da seguinte forma 2 elevado a 4 Menos 1 Tá É basicamente O número de combinações binárias Que a gente consegue fazer Então aqui Eu vou ter 15 possibilidades Tá Para um conjunto de quatro termos Eu poderia testar Uma por uma E ver qual é o melhor modelo Realmente E aí O que que vai ser A meta heurística Vai encontrar Uma resposta Para mim Para dizer assim Olha A melhor solução É essa aqui Os termos mais adequados São esses aqui Ela vai dizer para mim Desse jeito Um vetor Com quatro elementos Um conjunto Com quatro números Onde esses números Assumem somente valores 1 ou 0 E o número 1 Vai representar A presença daquele termo O número 0 Vai representar A ausência daquele termo Então por exemplo Se eu coloco Como conjunto De termos candidatos Esse daqui De cima E uma possível resposta É essa daqui 1, 0, 0, 1 Isso significa que Somente o primeiro E o último termo Vão fazer parte do modelo Então eu vou ter um modelo Com dois regressores E aí eu vou para a próxima etapa Que é Encontrar A equação completa Com esses termos constantes Acrescentando aqui E acrescentando o termo de ruído Que é o que faz a gente Pular para a próxima etapa Que é a estimação De parâmetros Esses parâmetros Esses teta 1 e teta 2 Que multiplicam Os termos Eles são encontrados Através de várias técnicas Também A técnica que a gente usou Aqui é chamada De mínimos quadrados No seu formato clássico Que vai aí resolver Uma equação matricial Desse pó formato Que está aqui Para encontrar aí O conjunto de todos Os coeficientes Todos os parâmetros Desse modelo Nessa etapa A gente já tem Regressores Escolhidos E parâmetros calculados Ou seja A gente tem um modelo pronto Um ou N modelos prontos A gente só precisa saber Se esses modelos são bons Aí a gente vai para a última etapa Que é Validação do modelo E aí a gente Vai ter várias maneiras De avaliar o modelo A gente tem várias formas Eu trouxe aqui Para exemplificar para vocês Algumas maneiras Através de simulação Que é a gente fazer O gráfico Da resposta do modelo Comparar com o resultado Que aconteceu de verdade Com o sistema E fazer alguns cálculos Ali para medir O quão próximo O quão ajustado Aquele modelo está Em relação ao resultado E a gente chama Esse processo De fazer primeiro Predição de um passo a frente E depois a simulação livre E cada uma delas Pode ter um índice De desempenho associado Esse primeiro é chamado De erro médio quadrático E esse segundo é chamado De coeficiente de determinação O erro médio quadrático Quanto menor Melhor E o coeficiente de determinação Ele é um número Que sai em porcentagem Quanto mais próximo De 100% Melhor E aí a gente vem falando Tanto de meteorísticas O que são meteorísticas Afinal de contas Então eu já comentei Que a seleção de estruturas É um processo De otimização Onde eu tenho um problema Com várias soluções Possíveis E aí a gente tem Várias maneiras De resolver problemas De otimização Existem as meteorísticas Que são um conjunto De técnicas Que elas vêm lá Do mundo Da inteligência artificial Dentre as técnicas básicas De inteligência artificial Como redes neurais Sistemas fuzzy E meteorísticas Elas fazem parte Do pacote básico De IA São técnicas Que resolvem Problemas de otimização Imitando fenômenos Da natureza Então a gente Eu coloquei aqui Na explicação Dois exemplos Evolução das espécies Comportamento social De animais Mas existe uma infinidade De possibilidades Para desenvolver meteorísticas Então ela vai ser Basicamente assim Existe um fenômeno Natural E aí a gente Observa aquele fenômeno Coleta as características Deles Desenvolve uma formulação Matemática Para como aquele fenômeno Ocorre na natureza E dali a gente Cria uma ferramenta De resolver problemas De qualquer situação Aqui eu estou usando Para identificação De sistemas Mas a gente poderia usar Para qualquer tipo De problema Que caiba Uma formulação De otimização Então eu trouxe aqui Dentre as meteorísticas Que eu apliquei Na minha pesquisa Eu trouxe duas Para exemplificar Para vocês Que fazem parte De um grupo De meteorísticas Chamada de Algoritmos evolucionários São especificamente Baseados Nas características De evolução Das espécies E aí eles Combinam técnicas De cruzamento Entre indivíduos Troca de material Genético Evolução 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 de uma população A seleção De indivíduos E assim As soluções Vão sendo encontradas A gente transcreve Matematicamente Algo que ocorre Na natureza E cria ferramentas Poderosíssimas Para a solução De problemas diversos Só para situar Vocês O algoritmo genético É a primeira Que eu vou apresentar Vou mostrar Como eu utilizei Aqui Ela é uma meteorística Binária Ou seja Como eu comentei lá Ela já foi criada Especificamente Para desenvolver Problemas binários Aí tem um outro Algoritmo Também do tipo Evolucionário Que é Evolução diferencial Ela já é uma meteorística Que foi criada Para problemas contínuos Então ela Puramente Não se encaixa No problema De seleção de estrutura De modelos Polinomiais Para isso Então a gente Entra nas Codificações binárias Que são as formas De adaptar As meteorísticas Contínuas Para que elas Consigam atuar Em problemas binários As meteorísticas As codificações binárias Perdão Elas se agrupam Principalmente Em dois mundos Ali Em dois conjuntos Tem as meteorísticas As codificações Que são chamadas De codificação binária Em dois passos E as técnicas De codificação Que fazem uma transformação De operadores binários Em contínuos Aqui a gente vai focar Somente nesse primeiro grupo Que são codificações Feitas em dois passos E aí esse trabalho Explorou quatro codificações A primeira chamada De função de transferência Representada pela sigla TF A segunda É a prioridade De maior valor Representada por GVP A terceira É a modulação em ângulo Representada por AM E a quarta É uma proposta Do trabalho Uma proposta minha De fazer uma modificação Na modulação em ângulo Para que ela trabalhe De uma forma Um pouquinho diferente Então a gente fez Uma modificação Fez alguns testes Para ver ali Como que ela se comportava Em relação às outras Então a gente vai ver Basicamente Essas quatro codificações Trabalhando em conjunto Com a meteorística Evolução diferencial Que é contínua E precisa ser adaptada Só mostrando rapidamente Eu não vou entrar Em detalhes das equações Mas todas são Em dois passos Então a gente tem Um caminho muito Um caminho A seguir Quando a gente Transforma números contínuos Em números binários Usando essas codificações Então por exemplo A função de transferência A gente sempre vai olhar assim O vetor A Ele é um vetor De números contínuos E o resultado lá no final Que é o vetor B É um vetor de números binários Então a codificação binária Através de função de transferência Ela pega um vetor A Aplica numa função de transferência Que é essa equação aqui Que ela tem um formato Sigmoide Por exemplo Gera um vetor intermediário Esse vetor intermediário Passa por uma regra De codificação Uma regra de binarização E dali saem Os números binários Basicamente É assim que ela funciona A outra Que é a GVP Ela vai pegar O conjunto de números contínuos Vai observar A ordem desses números Vai organizar ali Do maior para o menor E ver as posições E aí existe uma lógica ali Por trás disso tudo Onde ela Através dessas ordenações Vai conseguir fazer Uma conversão De quem deve merecer O número 1 E quem deve merecer O número 0 E aí fica No final Gerando o número O vetor de números binários Tá Vem a modulação em ângulo Que é Parecida um pouquinho Com a função de transferência Só que a função que ela usa É uma função senoidal Uma combinação de senos E cossenos Tá E aí ela pega também Um vetor de números contínuos Que é fixo Esse número ele não muda Ao longo das simulações Joga nessa função De senoides e cossenoides Aqui E fica variando Esses parâmetros Que vocês estão vendo Aqui em vermelho Quando ela faz Essa variação Gera-se um vetor intermediário Que passa por uma regra De binarização Gerando o vetor binário Tá E por último Vem a versão modificada Da modulação em ângulo Tá Aí eu não vou entrar Em todos os detalhes Das modificações Mas basicamente A parte mais interessante Da modificação É uma troca De posicionamento Tá Lá na modificação Na modulação em ângulo A gente fixava O vetor contínuo E variava os parâmetros E uma das modificações Propostas É fazer o inverso É fixar os parâmetros E variar O vetor de números contínuos E no final das contas Obter também ali O conjunto de números binários Tá E aí Pra gente desenvolver Esse trabalho A gente desenvolveu Tudo foi feito Através de simulação Tá Desenvolvida no software MATLAB Ok E basicamente É um ciclo Que a gente fica repetindo Ali com as meteorísticas Buscando Boas soluções Ou seja Boas estruturas Para os modelos Então a gente Cria um modelo De um conjunto De termos candidatos Entrega isso Para a meteorística E aí lá Ela vai criar Uma população Inicial Soluções Começa a estimar Os parâmetros De cada modelo Calcula a qualidade Daquele modelo Através do Erro médio quadrático E fica Procurando ali Fica num ciclo Procurando O melhor modelo Dentre todos aqueles possíveis Até que um determinado Critério de parada Seja atingido E a gente tem Vários tipos de critério Quantidade de simulações Quantidade de gerações Um determinado valor De desempenho atingido Etc E aí no final A gente tem O melhor modelo Encontrado Ok E aí Dentre os estudos De caso Que foram Que foram Apresentados Que foram desenvolvidos No trabalho Eu trouxe um Para a gente ver aqui Alguns resultados Então Qual foi o estudo de caso Que eu trouxe para vocês Trata-se de um Conversor Bucky Que ele é um Circuito eletrônico De potência Usado para fazer Conversão De tensão contínua Em níveis diferentes De tensão contínua também Então Esse aqui é o circuito dele Não vou entrar em detalhes Até porque O propósito Da identificação É a gente não se preocupar Com os componentes Eu só preciso comentar Dois pontos Que é O lugar onde o sinal De entrada é aplicado E o lugar onde o sinal De saída é extraído Então Tem um componente aqui Que é esse aqui Chamado de MOSFET Ele tem uma conexão Chamada de porta Então aqui nessa porta A gente aplica o sinal De entrada E lá naquele resistor ali Que está representando a carga A gente mede o sinal de saída É só isso que a gente precisa saber Onde entra o sinal E onde sai o sinal E claro A gente também precisa saber O formato desses sinais Tá Então aqui na esquerda Vocês podem ver Sinais típicos de entrada São níveis de tensão Tá Aplicados lá na porta Daquele MOSFET Tá E do lado direito A gente tem aqui Sinais típicos De saída Que foram extraídos Lá em cima Daquele resistor Tá bom E como é uma prática comum Dentro do mundo da identificação A gente separa os nossos dados Em dois conjuntos Eu uso uma parte dos dados Para obter os modelos Eu desenvolvo todo o equacionamento E chego naquelas equações É o que a gente chama de estimação Tá E o outro A outra parte dos dados Que eu ainda não usei Eu uso para validar os modelos Então eu crio modelos Com uma parte dos dados E avalio modelos Com outra parte dos dados Tá Isso é feito para que a gente Não torne os modelos ali Digamos assim Viciados Numa determinada quantidade de dados Eles vão Poder trabalhar de forma genérica E aí a gente pode ver aqui em cima Eu tenho Sinal de entrada E sinal de saída Que foi usado para obter modelos E embaixo Eu tenho sinal de entrada E sinal de saída Que foi usado para avaliar os modelos Ou validar os modelos Tá Lá quando eu estava explicando Seleção de estrutura Eu mostrei Um exemplo Do que era um conjunto De termos candidatos Com quatro termos Para esse estudo de caso A gente criou Um conjunto de termos candidatos De vinte e oito termos Tá Só para vocês terem ideia Com esses vinte e oito termos aqui Eu tenho mais de Duzentos e sessenta e oito milhões De modelos possíveis Então Lá naquele Eu conseguia fazer Um por um E saber qual era o melhor Que eram só quinze Aqui eu só tenho Duzentos e sessenta e oito milhões De possibilidades Eu não tenho como fazer Um por um É inviável Eu testar modelo por modelo Só para descobrir Qual que é a melhor configuração Então assim Tem vinte e oito regressores aí Quantos regressores É o mais adequado Para ter no modelo? Não sei Vamos supor que eu chute Um número Dez Tá bom Dez Quais são melhores? Também não sei Para isso Entram as metas heurísticas Que vão Atuar nessa busca E descobrir Qual é o melhor A melhor combinação Desses termos aí Dentre essas Duzentas e sessenta e oito Milhões de possibilidades Vai descobrir Qual que é a melhor Para dizer para a gente Qual o melhor formato Desse modelo Polinomial Para esse sistema aqui Aí aqui Alguns parâmetros Que a gente precisa fornecer O tamanho da solução Que é vinte e oito Que é o tamanho Da quantidade De elementos Que eu tenho Para a minha teoria De cavaliar O tamanho Da população Lembrando que aqui A gente está usando Técnicas que imitam Coisas da natureza Então como são Algoritmos evolucionários Eles vão simular Populações Pessoas interagindo Entre si E tudo mais Trocando material genético Evoluindo Sofrendo mutação Etc Então aqui a gente Fixou o tamanho Da população Em cem E Cada população Vai evoluindo Ao longo de algumas gerações Para esse estudo aqui A gente fez a evolução Ao longo de mil gerações E repetiu esse processo Cem vezes Para cada análise Que a gente fez Para gerar Um embasamento Estatístico Para a gente fazer Análise ali De mínimo Média Máximo Desvio padrão E aqui Alguns parâmetros Que são específicos De cada uma das meteorísticas Aqui os parâmetros Do algoritmo genético Aqui embaixo Os parâmetros Da evolução diferencial Que a gente precisa Fixar E também Precisa escolher Bom E aí a gente Começa a ver Os resultados Das meteorísticas Trabalhando Esse gráfico aqui Vou explicar rapidamente Como que a gente enxerga ele Ele é o que a gente chama De curva de convergência Eu tenho no eixo horizontal Mil gerações Que foram as mil gerações Em que a técnica Trabalhou Buscando boas soluções E a linha vai descendo Começando do zero Até chegar no mil Porque a cada geração A técnica encontra Uma solução melhor Lembrando que a gente Está resolvendo Um problema de otimização Do tipo minimização Então eu estou avaliando O erro médio quadrático Quanto menor esse erro Melhor Então a técnica Ela começa a avaliar As possibilidades de modelos E vai procurando modelos Então ela encontra um modelo Que tem um erro médio De 0,18 Aí ela roda 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 Acha um outro modelo Que tem o erro médio De 0,17 E aí vai diminuindo 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 Quando chega na geração mil Eu peço para ela parar E vejo o resultado Que ela encontrou Então aqui eu estou enxergando Somente o que o algoritmo genético Fez em quatro configurações Possíveis Que a gente escolheu Aqui para ele E aí eu vejo Destaquei aqui na linha preta A curva que chegou mais embaixo Então quanto mais baixa Essa curva chega Melhor foi o trabalho dela Então eu destaquei aqui O formato A configuração Que a gente chamou De GA torneio 1P Enfim Tem uma série de configurações No algoritmo genético E aí ela chegou mais lá embaixo Foi a que teve o melhor resultado Dentre essas quatro possibilidades E aí Qual foi esse melhor resultado? Foi um modelo Que nós codificamos Chamamos ele de modelo CB01 Ele chegou num erro médio De 0,16 E esse aqui é o modelo Então essa aqui é a equação É o modelo polinomial Narcs Que o algoritmo genético Encontrou para mim Como sendo o melhor modelo Para aquele conversor Bucky Então eu já tenho uma referência Eu tenho um padrão aqui Eu tenho uma curva de convergência Do algoritmo genético Na sua melhor configuração E tenho um melhor modelo Que ele encontrou Quando ele exerceu esse trabalho Aí Tá bom? Aí a gente começa a comparar Lembrando que o algoritmo genético Ele foi desenvolvido Para trabalhar com problemas binários E aí agora Eu começo a comparar ele Com técnicas que Não foram criadas Para o mundo binário Que por exemplo É a evolução diferencial Só que ela vem com as adaptações Então a gente vai observar Os gráficos aqui Mesma coisa Curva de convergência Tá? A curva preta A linha preta É o algoritmo genético Aquele que a gente viu lá O melhor que teve dos quatro E as outras curvas coloridas São A evolução diferencial Em suas várias configurações Primeiro Codificada com a função de transferência Então eu olho aqui Que das quatro configurações Que eu escolhi Para a evolução diferencial São quatro estratégias Como a gente pode ver Aqui na legenda Duas delas Tiveram um desempenho Bem melhor Que o algoritmo genético Uma delas Chegou no mesmo ponto Que o algoritmo genético E uma não conseguiu Superar o algoritmo genético O maior Aqui a gente tem que sempre ver Quanto menor melhor Depois eu tenho A técnica GVP Ficou parecido Duas técnicas Duas estratégias Conseguiram superar O algoritmo genético Uma superou Mas bem pouquinho E a outra Não conseguiu superar A modulação em ângulo Quando a técnica Começou a convergir Todas as quatro Estratégias Da evolução diferencial Não conseguiram Ficar abaixo Do algoritmo genético Então Isso não é bom E aí a gente aplicou A técnica M Modificada E aí o que aconteceu Eu botei aqui Para comparar A modificada Com a versão original Para a gente enxergar o seguinte A original está aqui Tracejada A gente viu que ela Ficou pior Do que o algoritmo genético Que é a linha preta Em todos os casos Nas quatro Estratégias Quando a gente Aplica a modificação A gente vê que Todo mundo Teve uma melhora Muito grande A gente fez Todo mundo Descer Ou seja Todo mundo Reduziu Significa que melhorou E Dessas que reduziram Três delas Ficaram bem abaixo Do resultado Do algoritmo genético O que é muito bom E uma delas Ficou acima Mas ficou ali Quase empatando Ficou bem próximo Ou seja Além da gente Melhorar o desempenho Da modificação Em ângulo Por modulação Em ângulo A gente não fez Com que ela superasse Uma técnica Que é nativa Para esse tipo de problema Essa foi uma forma De analisar O comportamento Das técnicas Uma outra forma É ver Como as técnicas Encontraram aquele modelo Que a gente viu lá Então a gente viu Que o algoritmo genético Encontrou o melhor modelo Modelo de referência E aí a gente viu Que esse modelo A gente rodou a simulação Cem vezes Para cada técnica E a gente viu O quanto essas técnicas Conseguiam encontrar Esse modelo Então o algoritmo genético Encontrou esse melhor modelo Em 52% Das simulações A evolução diferencial Em média Com a codificação TF Encontrou em 64% Com a GVP Ela encontrou em 53% Com a modulação em ângulo Apenas 1% E com a nossa versão modificada Ela além de fazer Esse ganho aqui Foi para 73% De acerto Com o melhor modelo Ela ainda superou Todas as outras técnicas Que a gente Está apresentando aqui Tá Então Essa é a análise Da comparação das técnicas Aí vem a análise Da comparação do modelo Rapidamente A curva preta É como o modelo O sistema se comporta No mundo real A linha em azul É um modelo Que foi desenvolvido No trabalho original Onde esse sistema Foi E os dados Foram coletados Que é um trabalho Do professor Aguirre Que é um pesquisador Renomado nacional E internacionalmente Na área E a curva em vermelho É o nosso melhor modelo Que é o modelo CB01 Então a gente vê ali Que com alguns pontos Deslocando Outros batendo certinho A gente vê que Dentro de certos limites Os nossos Os dois modelos Descrevem bem ali O comportamento real Do sistema Essa é uma forma Da gente enxergar Que é Enxergar graficamente O comportamento Dos modelos E do sistema real E uma outra maneira Também é ver os índices Aqueles índices De medição Erro médio quadrático E o coeficiente de determinação Então olhando aqui Esses índices Para uma simulação Que nós chamamos de Simulação livre O nosso modelo Chegou no RMSE De 0,18 Aqui quanto menor melhor O modelo de referência Da literatura Está com 0,23 E o R2 Que é muito Que é quanto mais próximo De 100% melhor O nosso chegou em 97% E o de referência Chegou em 96% Bom, então Apenas umas considerações Finais A gente conseguiu ver Que temos várias maneiras De aplicar as meteorísticas Para selecionar estruturas Para modelos Polinomiais NARCS Aqui eu trouxe Duas meteorísticas Com quatro codificações Aplicadas em um sistema Apenas Conversou por aqui A gente viu Que a evolução diferencial Quando usava A função de transferência GVP E a modulação Em ângulo modificada Conseguiu superar O algoritmo genético Em média E no geral Observando todas As medidas de desempenho Que a gente olhou Curvas de convergência Análises estatísticas Custo computacional Todos os critérios Que a gente usou Na pesquisa A gente viu que em média A versão modificada Da modulação em ângulo Fez com que a DE Tivesse um desempenho melhor Nesse processo De encontrar estruturas O modelo que elas encontraram Esse melhor modelo Que o trabalho encontrou Teve bom desempenho Nas medidas Que a gente tem Nos índices de desempenho E também Quando a gente comparou Com o modelo da literatura E isso tudo abre Um campo grande Para a gente investigar Porque a gente tem Várias possibilidades A gente pode Mudar as meteorísticas E ver o comportamento Delas Ou buscar outras maneiras De codificar E também ver A influência que isso traz Ou ainda testar Em outros estudos de caso Enfim Temos uma gama Muito grande De coisas para investigar Então esse é o trabalho Eu queria deixar aqui Registrado o agradecimento Principalmente ao IFMA Estudo Federal do Maranhão Que concedeu o meu afastamento Na época Para que eu pudesse Desenvolver o meu mestrado Lá na UFPR E agradeço Para todo mundo Que está assistindo Pela atenção Olá O senhor 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 Nós agradecemos Por sua apresentação O senhor Passei um pouquinho Do tempo aí Eu só peço desculpa Pela Tentei ser o mais sucinto possível Eu não consegui Segurar aqui Olhando o cronômetro Mas não deu certo Peço desculpa aí Pela extrapolação do tempo Tá bom? Então tudo bem Nós agradecemos Pelo seu trabalho Parabenizamos Pela Pesquisa desenvolvida No seu curso de mestrado Tá certo? E também Por sua participação No nosso evento Nos prestigiam Com esse trabalho Tá bom? Eu que agradeço Boa tarde Queridos Dando continuidade Ao nosso Evento Neste momento Nós iremos Assistir Ao trabalho A influência Das debêntures Na estrutura De capital Das empresas De utilidade pública Esse trabalho Foi desenvolvido Durante o curso De doutorado Do professor Irã Inácio Ribeiro Eu sou Irã Boa tarde Boa tarde Professor Anderson Tudo bem? Boa tarde a todos Boa tarde E aqui É Você pode ficar à vontade É A palavra é sua Deixa eu ver aqui Eu nunca usei Esse site Essa semática Deixa eu ver Se consigo aqui Não é isso aqui Só a questão de Eu tô com uma dificuldade Aqui pra operar Esse Peraí Esse Como é que eu compartilho Aqui a minha tela? O senhor vai clicar Bem embaixo Tem o nome share Sim, eu tô clicando Pronto Aí em share screen Isso Aí o senhor vai Clicar em share screen De novo Colocar onde? Quando o senhor clica Em share screen Vai aparecer uma tela E tem um botãozinho azul Lá embaixo Share screen Novamente O senhor clica Vai aparecer Vai dar certo Isso Aí o senhor pode Compartilhar a tela inteira Ou então a janela De aplicativo Deu certo aí? Tá vendo a tela agora? Foi Bom, deu certo Deu certo? Tá bom Então desculpa aí Porque eu não tô acostumado Com esse Com esse Essa plataforma Que foi escolhida Quanto tempo eu tenho Por favor? 50 minutos Professor 40? Então tá bom Então muito obrigado Posso começar? Pode Ok Então muito obrigado Ao professor Anderson Peço desculpas aí Pelo contratempo Afinal de contas Não Nunca usei essa plataforma É vivendo Que a gente aprende Faz parte Então eu vou apresentar Aqui o meu trabalho É a influência Das debêntures Na estrutura de capital Das empresas De utilidade pública Tá Então é Como tem muita gente Que não é da área De finanças Então debêntures É um título De crédito À disposição Das sociedades Anônimas Que a princípio Utilizam desse crédito Por ser um crédito De longo prazo Ou seja Longo prazo De pagamento É porque Associou esse título De crédito À empresa De utilidade Pública Essas empresas Naturalmente Elas têm Um tempo Muito grande Muito longo Entre a aplicação Do recurso E o retorno Desse investimento Imagina bem É o tempo Da obra Depois que a obra Está pronta É que você vai começar A receber alguma coisa Para poder pagar isso Então fez-se Essa associação primária E que empresas De longo prazo De maturação Do investimento Também Procurassem Um título de crédito Também de longo prazo De pagamento Tá Então é A banca foi formada Pelo professor Doutor Carlos Adriano Que era o Meu orientador Professor Doutor Daniel Barbosa Membro interno E a professora Doutora Adriana Vasconcelos Da Universidade Federal Da Paraíba Só uma pequena Retificação Aqui Esse trabalho É de mestrado Tá O professor Andres Falou doutorado Mas é mestrado E coincidência Eu me afastei Para o mestrado E doutorado Praticamente junto Então nesse momento Eu estou apresentando O material do mestrado Por isso que a data Está aqui De 2018 Então vamos lá Aqui nós temos Um sumário Uma contextualização Estrutura da pesquisa Então como não se chegou A essa conclusão O pessoal Por incrível parência Chegou a teoria Da irrelevância Como eu não sei Se eu estruturo O meu capital Com capital próprio Ou por meio De empréstimos Porque as pessoas Devem estar pensando Que estrutura de capital Isso é essa Afinal de contas O capital da empresa É melhor que ele seja Capital próprio Dos sócios Ou capital de empréstimos Como não se chegou A um acordo O pessoal Por incrível parência Chegou a teoria Da irrelevância Ou seja Tanto faz Por incrível parência Olha que coisa interessante Finanças é um negócio Engraçado Então a gente vê aqui Que entre as teorias Que falam sobre Essa questão De estrutura de capital Existem três A princípio Uma delas É a trade-off Que estabelece Desculpa Uma delas É a packing order Que estabeleceria Uma ordem Para você utilizar O capital Então passaria Pelo capital Dos sócios Aí depois O capital Com meio de ações Sem direito a voto E depois ações Com direito a voto Depois nós seríamos A teoria trade-off O que seria Essa teoria trade-off O que acontece Basicamente Para a pessoa entender Como é que Uma empresa Pode ter vantagens Em pegar empréstimo Porque no primeiro momento Empréstimo está associado A pagamento de juros Aí a pessoa pensa Mas peraí Se eu vou pagar juros É ruim Não Por que não Porque quando você Paga juros Você tem um lucro menor Se você tem um lucro menor Você paga menos impostos Existe uma série De impostos Que são devidos Pela pessoa jurídica Então esse é um fundamento Você paga juros Mas deixa pagar imposto Então por isso É um trade-off Na administração Quando a gente fala Trade-off É porque são coisas Digamos Elas entram em um balanço De um lado você perde Mas você ganha do outro Então por isso Que chega assim Um balanço Onde você tenta Equalizar esse balanço Tá E por fim Tem a teoria Maritime Que seria uma relação De que você Tem um comportamento Opportunista O que é isso? Você aproveita Os momentos que a empresa Está bem E lança ações no mercado Aí quando a empresa Está em baixa Você vai e recompra Essas ações Então quando a empresa Está em alta Você naturalmente ganha dinheiro Quando a empresa Está em baixa A ação vai estar mais barata Você vai e compra Essas ações novamente Essa diferença entre o comprar E o vender Geraria capital Então a gente vê que Dentro do instrumento de dívida Existem as debêntures E a debênture De modo geral Ela não te dá direito a voto Então Por isso que algumas empresas Optam pelas debêntures Outro instrumento de dívida Seria você contrair dívida Junto ao Banco Nacional Desenvolvimento Econômico E Social Que é o BNDES A gente vê que a questão Seria uma dívida subsidiada Por que subsidiada? Afinal de contas O setor de utilidade pública Ele não é só Um segmento de mercado Ele impacta diretamente Em outras políticas públicas Como saúde Uma série de outras coisas Que não se pode dissociar A gestão governamental Do setor de utilidade pública Mesmo quando as empresas São privadas Além dessas linhas de crédito A gente tem que parar Pensar na dívida bancária Por que dívida bancária? A gente parar para pensar Nenhuma empresa Naturalmente já nasce grande Então Para você ter acesso Ao mercado de capitais Você percorre um caminho Então esse primeiro caminho Geralmente se dá Por dívidas bancárias Depois você contrata Dívidas de longo prazo Para depois você contratar Por exemplo Operações no Banco Nacional Desenvolvimento Econômico e Social Porque por incrível que pareça Para você conseguir um empréstimo Você tem que ter um empréstimo anterior Então eu costumo dizer Que em financiamento Empréstimo é igual Primeiro emprego A pessoa te exige Experiência Anterior Sendo que você nunca trabalhou Então é a mesma coisa Empréstimo Como é que você vai pedir Um empréstimo Se você nunca pediu antes? Aí dentro dessa política As empresas Elas acabam pegando Empréstimo Muitas vezes sem precisar Por que? Para evitar De chegar Num determinado momento Onde seja necessário A empresa não tem acesso ao crédito Porque o perfil de crédito Da pessoa Depende das operações anteriores É igual ao perfil do trabalho Você vai ser contratado Na medida que você tiver Um resultado anterior Certo? Então aqui tem uma estrutura Da pesquisa Nós temos a questão da pesquisa Qual a influência Das debêntures Na instituição de capital Das empresas De utilidade pública Então o objetivo geral É investigar essa influência Dentro dessas empresas Objetivo específico Comparar o endividamento Total e de longo prazo Na perspectiva das debêntures Como se parte da premissa Que as empresas Estão endividadas por debêntures Essas dívidas Devem estar no longo prazo Analisar a influência Do ambiente de crise Como a gente sabe Toda crise Ela automaticamente Cessa o investimento Porque aumenta a incerteza Então se aumenta a incerteza Naturalmente as pessoas Param de investir Então se as pessoas Param de investir A princípio Faça da ideia De que o volume Captado por debêntures Será menor E por fim Identificar qual das teorias Sobre estrutura De capital Alinha-se O setor de utilidade pública Vamos lá A gente já falou Mais coisas Estrutura de capital Teoria sobre Estrutura de capital Então a TOT TOT é Teoria Trade-off TOT é Packing Order Instrumento de Dívida do Brasil Mercado de debêntures É igual eu falei É um mercado Privativo de empresas Sociedades anônimas De capital Tanto faz Aberto ou fechado Ações negociadas em bolsa Dívidas bancárias Foi o que eu expliquei Por incrível que pareça São mais caras Mas é quase que necessário Para você conseguir Chegar ao mercado De títulos E dívidas subsidiárias Que seria o setor De banco BNDES O setor de saneamento Básico no Brasil Estudos empíricos Estudos empíricos São estudos anteriores Já realizados Sobre a temática Então a gente vê aqui A questão da hipótese Então há uma influência Significativa Dos valores captados Por debêntures Nas empresas De utilidade pública Alinhando-se aos preceitos Da TOT Ou seja As empresas Utilizam-se do financiamento Com terceiros Para poder Obter capital Existe uma relação Significativa Entre debêntures E inividamento De longo prazo O que faz sentido Que as debêntures Estejam no longo prazo Afinal de contas São dívidas de longo prazo O ambiente de crise Como a mundial de 2010 E a crise brasileira de 2016 Influenciam na questão Do inividamento Aquilo que eu falei Como está em crise As pessoas tendem A contrair menos dívidas Em função da instabilidade financeira A tipologia A pesquisa é descritiva Documental e quantitativa População 65 empresas de capital aberto Listadas na Bolsa Na Bovespa De 2010 a 2017 Com recorte em 2018 Amostra 55 empresas Que emitiram debêntures Em pelo menos Um exercício de análise Então nós temos 440 observações E para justificar o período A gente tem que ver o seguinte Esse período está transformando muito Em função de aquisições Fusões e concessões A contabilidade mudou muito Em 2010 Houve uma série de mudanças Então não adianta você pegar Um ano anterior de 2010 Porque os registros contábeis São diferentes Tá bom? Então são essas as premissas Que fundamentaram Esse período de análise No caso Oito anos de exercícios Oito exercícios Então a gente vê aqui Que com o Excel A gente conseguiu Operacionalizar O que a gente chama de proxy E usou o Stata Para poder fazer A regressão Dessa A regressão em painel Então a gente vê aqui As variáveis foram usadas Endividamento total Endividamento de longo prazo Endividamento de curto prazo Dívidas por debêntures Dívidas bancárias Dívidas subsidiadas Liquidez Liquidez é a capacidade Da empresa pagar Os seus compromissos De curto prazo Então a empresa Ela tem uma relação Que é o ativo circulante Dividido pelo passivo circulante Tangibilidade É digamos O tamanho da empresa O quanto da empresa Está Digamos Concentrado em Digamos Imóveis Máquinas Por isso chama-se Tangibilidade Ou seja Que é tangível Lucratividade É o lucro líquido Versus ativo total Rentabilidade Lucro líquido Versus o patrimônio líquido E alavancagem É o ativo total Sobre patrimônio líquido A alavancagem É a capacidade De gerar Caixa Por meio do endividamento Então a gente vê aqui Que foi tabulada As variáveis E tal Lá no Excel Para colocar no status Isso aqui Para a gente Não é tão relevante A amostra aqui Ela foi dividida Em dois grupos Quais são esses dois grupos Se as empresas Que mais captaram Recursos por debêntures Tinham os mesmos Resultados econômicos Das empresas Que menos captaram Recursos por debêntures Tá Por que isso aqui É importante? Porque A gente parte da premissa De que A empresa é maior Ela vai captar mais dinheiro Por debêntures Não necessariamente Aqui a gente quer testar Se as debêntures Como um todo São significantes Para as empresas Então uma empresa pequena Embora ela capte Um volume bem menor De debêntures Ela pode naturalmente De forma proporcional Estar endividada Da mesma forma Tá bom? Então a ideia Basicamente é essa Se as debêntures Influenciam os resultados Financeiros da mesma forma Dentro das suas Proporcionalidades Tá? Então a gente vê aqui Foi feito um teste de média Para isso Tá? E depois Com relação a verificar A questão das debêntures Na instituição de capital Foi realizada Digamos Um painel Um painel Uma técnica estatística Para fim de acompanhar A evolução De uma determinada Digamos Conduta Digamos assim Através do tempo O que é uma conduta? A gente tem as debêntures Então a gente vai ver Se essas debêntures Influenciam a conduta De endividamento Das empresas Ao longo do tempo Então digamos A gente tem uma reta Onde essa reta É o endividamento As debêntures Influenciam a formação Dessa reta Em que sentido? As debêntures Puxam essa reta Para cima Para baixo E o endividamento Ele cresce Ou diminui Por meio das debêntures Então por isso A gente fala Uma avaliação De uma conduta Através dos anos Tá? Então a gente vê aqui Isso aqui chama-se Modelo econométrico Tá bom? Para poder analisar Essas questões Do endividamento Deixa eu só ver O tempo que eu tenho Então a gente vê aqui Isso aqui é um Só uma representação Quem faz Essas cálculos É o programa Não somos nós Se a gente fosse fazer Esses cálculos aqui Seriam complexos Então a gente vê aqui Esse beta zero É a constante Tá? O que seria essa constante? Independente De qualquer outra coisa A gente tem um endividamento mínimo Então seria constante Tá bom? Então a gente vê aqui As debêntures As dívidas bancárias Dívidas subsidiadas Liquidez Tangibilidade Rentabilidade Lucratividade Rentabilidade E alavancagem Então a influência das debêntures No financiamento de longo prazo Em todo o período analisado É basicamente A mesma equação Só que muda A questão da variável dependente Então no primeiro modelo Nós temos a variável dependente Que é o endividamento total E no segundo modelo A variável dependente É o endividamento de longo prazo Então a gente vê aqui A questão da influência das dívidas Das dívidas Não, perdão Das crises financeiras Então a crise financeira de 2010 E a crise financeira de 2016 Então a gente tem aqui O nome de cada variável Vamos começar a analisar aqui A questão dos resultados A estatística descritiva A gente observa aqui De forma interessante É importante que As empresas Elas não tenham Assim uma característica Muito homogênea Enquanto uma empresa Consegue Só pra gente poder entender O que significa esse resultado O que quer dizer isso aqui Liquidez A empresa tem 25 vezes Mais dinheiro Em curto prazo Pra pagar suas dívidas Também de curto prazo É como se eu devesse Um real De curto prazo E tivesse 25 pra pagar Então isso aqui Numa primeira análise É muito bom Porque a empresa Consegue pagar As suas dívidas De curto prazo Contabilidade Assim como direito São umas ciências engraçadas Por quê? A gente não está muito preocupado Com o quanto vai pagar No futuro Quanto eu vou pagar No futuro Não A gente quer saber Se você consegue pagar Hoje Por quê? A empresa está trabalhando A empresa é um mecanismo vivo Então como ela é um mecanismo vivo Eu tenho que pagar As dívidas de curto prazo E nesse contexto A cada momento Que vai chegando No curto prazo Eu tenho que gerar caixa Para pagar isso Tá? Então numa análise De contabilidade De finanças Se preocupa-se muito Com o curto prazo E não com o longo prazo Tá bom? Ah, mas o longo prazo Vai ficar muito mais caro Bom, lá no longo prazo A gente resolve isso daí Tá bem? Então outro índice aqui Que foi bem interessante Da pesquisa Resultado Foi a questão da Alavancagem Ou seja Para cada um real Que a empresa faz De dívida Ela gera Quase 40 reais Então essa empresa Ela tá muito bem Na questão do endividamento Tá? Porque a gente vê Que é uma empresa Muito bem consolidada Porque para cada um real Que ela gera De empréstimo Ela faz 40 Então tá muito bom Por outro lado A gente tem uma outra empresa Também que tá muito mal Porque para cada um real Que essa empresa Pegou emprestado Ela passou a dever 40 A gente para pensar A gente para pensar Que na amostra aqui A gente não vai botar O banco de dados Porque são vários números Nós tínhamos empresas Lá em curso Certo de falência Tá bom? Então por isso Que essas empresas Apresentam esse tipo De resultado Ou seja Para cada um real Que ela pegou emprestado Ela deve mais 40 É porque é um somatório É como diz o pessoal É a bola de neve Então a gente vê aqui A questão da correlação De Pearson O que seria essa correlação? Parte da premissa Que Se eu opto Por pegar debêntures Dinheiro por debêntures Eu não pegaria Por dívida bancária E nem por dívida subsidiada Se eu pego Dinheiro por dívida bancária Eu não pegaria Nem por debêntures Nem por dívida subsidiária Então a correlação Entre essas dívidas Deveria ter sinal negativo A gente vê aqui Olha só A gente parar pra pensar Debêntures De modo geral Aqui ó Dívida subsidiada E debêntures Então é negativo Então quer dizer que Quanto eu pego uma Eu não pego a outra Dívidas bancárias E debêntures Também é negativo Então quando eu pego uma Eu não pego a outra Dívidas bancárias E dívidas subsidiadas Também é negativo Então de modo geral As dívidas entre si Os instrumentos de dívidas São Escudentes Entre si Tá bom Então isso é uma questão Bem interessante Porque a gente não vê Que os bancos Os bancos não As empresas de modo geral Estão optando por um Instrumento de crédito Às vezes aquele instrumento de crédito Não é o melhor Mas é o que ela está optando Então a gente vê aqui Com relação ao teste de médias Partindo da premissa Que as empresas A gente queria ver A influência das debêntures Guardadas as debidas Proporções Então para que As empresas Tivessem a mesma influência Das debêntures Todas as médias Deveriam ser iguais Como a gente vê Que as médias Não são iguais Olha só As médias são diferentes Médias são diferentes Médias são diferentes Então a gente chega à conclusão Que os resultados financeiros Das empresas São diferentes Elas optam por pegar Debêntures E esses resultados São diferentes Tá bom Agora uma coisa interessante Que a gente vê aqui É o seguinte Embora as empresas Tenham média diferente Dois indicadores Muito interessantes Para fins de dívida São iguais Ou seja As médias são iguais Quando você Tem a alavancagem E também são iguais Quando você tem A questão da liquidez Certo A gente vê aqui Com relação ao teste Em painel Então vamos falar Direto com os resultados Que de modo geral Mais interessa Então a gente vê aqui Que nós temos As três dívidas Dívida subsidiária Dívida bancária E dívida por debêntures Aqui no caso No endividamento total A gente chega à conclusão Que nenhum dos três Instrumentos de dívida É significante Ao nível de 5% Ou seja As empresas Não estão se financiando Por esses instrumentos De crédito Aí alguém pode pensar Mas qual seria então O instrumento de crédito Que a empresa está usando Ela pode estar pegando Dinheiro no mercado exterior Ela pode muito bem Estar pegando dinheiro No mercado exterior Ah, mas não faz sentido Não sei É igual a gente já coloca aqui É uma limitação da pesquisa A pesquisa não analisou Dívidas contraídas Em moeda estrangeira Aí a pessoa pode pensar Mas peraí Existe isso? Existe A empresa pode captar dinheiro Em moeda estrangeira Ela pode ir no exterior E contratar em preste Não tem problema algum Tá? Então a gente vê aqui Que a dívida que mais Chegou perto Foi a própria debêntures Mas ela não é significante Quando a gente fala Que ela não é significante É porque Não é capaz de influenciar O endividamento total Tá bom? Então a gente vê que A premissa A hipótese De que as debêntures Eram significantes No endividamento total Ela não pode ser aceita Quando a gente realiza Aqui a análise Dessas dívidas No longo prazo Aí só corrobora A ideia de que As debêntures Não fazem parte Da estrutura de capital Dessas empresas O que a gente também Aqui não aceita Não é significante Nenhum dos três Instrumentos de dívida Nenhum dos três É significante Tá bom? A gente pode olhar Aqui nesse resultado Aqui Então as debêntures Não fazem parte Do endividamento Dessas empresas Aí a gente vê Com relação a crise De modo geral A crise pode influenciar A origem do capital Das empresas A gente vê aqui Que sim Então as dívidas As dívidas não As crises financeiras Elas influenciam E possuem influência Na estrutura De capital das empresas Porque a gente vê aqui Que é significante Ou seja Dívida bancária Dívida bancária Ela é significante No capital Dessas empresas Muito interessante Porque a gente vê Que praticamente É o que acontece Na hora que O mercado financeiro Entra em crise Ninguém quer pegar Dívida de longo prazo Ninguém quer contratar Coisa nenhuma De longo prazo Por exemplo Agora Nós estamos vivendo Quem vai contratar Alguma dívida De longo prazo Está tudo incerto Então ninguém vai contratar E nesse contexto Vai todo mundo Para a dívida Bancária É uma dívida É uma dívida Mais de curto prazo Então aqui A gente vê também Com relação A crise de 2016 Mesma coisa Ou seja Por incrível que pareça O mundo das finanças Ele é um mundo Que se comporta Mais ou menos Da mesma forma Entra ano Sai ano É a mesma coisa Por exemplo Qualquer coisinha Que acontece em Brasília O que acontece? A bolsa cai E o dólar sobe O que é a bolsa cair A bolsa de valores cair E o dólar subir? Nada mais é Do que O reflexo direto Do conservadorismo O que é conservadorismo? Na dúvida Entre onde investir O investidor corre para o dólar Porque o dólar É a moeda forte no mundo Entendeu? Então é mais ou menos Isso que funciona É igual aqui Na hora que Tem uma crise Onde que as pessoas Vão procurar dinheiro? Nos bancos Tá bom? Então por aí Que a gente vai vendo A questão Da importância Dessas dívidas bancárias A gente vê aqui A questão das considerações finais Então com relação A questão de pesquisa A influência das debêntures Pode ser considerada Como não significante Ou seja As empresas não usam debêntures Na sua estrutura de capital Tá? Ah, aí a pessoa pode perguntar Mas qual é o instrumento De dívida então? É oportunidade de estudos futuros Ou seja A pessoa pode continuar agora Por outro instrumento de crédito De repente Ah, igual eu falei Moeda estrangeira É uma análise Tá? Objetivo geral No que se refere Ao objetivo geral Diverge da literatura Quando diz que a sua utilização É para investimento De longo prazo A gente já vê que não é Inclusive Se você for parar Para analisar Uma análise mais detalhada As debêntures Foram utilizadas Para... Para refinanciar a dívida Dívida Tá? Então a gente vê que Algumas empresas Não conseguem lidar direito Com a sua estrutura Com a sua estrutura de capital E ela começa a fazer dívida Para financiar dívida Refinanciar dívida É uma coisa ruim Com relação aos objetivos específicos As empresas que mais Capitaram recursos E as que menos Capitaram recursos Com o meio de eventos Apresentam resultados Financiais diferentes Tá? A gente vê aqui Que É o mercado externo A gestão das empresas Né? Crises financeiras Elas possuem sim Né? Uma capacidade De alterar A estrutura de capital Tá? As empresas da amostra Utilizam prioritariamente O capital próprio Já que as empresas Não utilizam o capital Do terceiro A princípio Elas estão usando O capital próprio Para poder fazer isso daqui Algumas considerações Com relação a esse resultado As maiores empresas Desse setor Ainda são controladas Pelo poder público E queira ou não queira O poder público Quando faz um aporte De capital nessas empresas Ele se faz geralmente Por meio de compra De novas ações Por meio de novas ações Ações Alinham-se A teoria Packing order Por isso está escrito aqui POT Com um movimento natural Que o pessoal defende Muito a questão Das privatizações Pode ser que no futuro Essa Esses resultados Sejam alterados Então a gente já vê Que há uma mudança Uma provável mudança Para o futuro Ou seja Daqui Nada impede Que esse estudo Seja novamente Refeito Daqui a dez anos Tá? Porque daqui a dez anos Pode ser que os resultados Sejam outros Com relação às hipóteses Há uma influência significativa Dos valores captados Por debêntures Na estrutura de capital Das empresas De utilidade pública A gente não aceita essa hipótese Essa hipótese Ela é falsa Tá? Então o setor de utilidade pública Ele não segue as preceses Da teoria trade-off E sim Ele pode se alinhar À teoria Packing order Bom Existe uma relação significativa Entre debêntures E o endividamento De longo prazo Também a gente não aceita Essa hipótese Porque a gente vê Que não é Por meio de debêntures Que as empresas As empresas não colocam As debêntures No longo prazo Pelo contrário O que diverge Da literatura Que a literatura A princípio Recomendaria Que as dívidas Por debêntures Fossem no longo prazo O ambiente de crise Como a mundial de 2010 E a brasileira de 2016 Influenciam significativamente O endividamento total A gente vai aceitar Essa hipótese Essa hipótese é verdadeira E a análise Da regressão em painel Permitiu inferir Que instabilidades Seja política Financeira No Brasil No mundo Possui A capacidade De interferir Sobre a estrutura De capital Das empresas A gente vê que Realmente As crises Impactam Nessa gestão Aqui Uns outros achados Da pesquisa Alavancagem financeira As empresas Da amostra Evidenciaram Certa capacidade Positiva Para lidar Com o endividamento Pois a alavancagem Foi significativa Então a gente vê Que as empresas Embora endividadas Elas geram caixa Aquilo que a gente Falei já Várias vezes As finanças De modo geral Não estão preocupadas Com o quanto você deve E sim Com a capacidade De gerar caixa É por isso Que por incrível que pareça Você às vezes Sai de casa Sem um real Vai em uma concessionária Compre um carro 100% financiado Ah, eu vou pagar Três carros No final do financiamento Sim Vai pagar Três carros Mas você pega Esse carro Você comprou 100% financiado Sem nenhum real Começa a trabalhar Com esse carro Você começa a gerar Caixa Então a partir do momento Que você está gerando caixa Suficiente Para pagar o financiamento Pagar as despesas do carro E sobra dinheiro Para o mundo das finanças Isso aí é uma conduta Perfeitamente aceitável Ah, eu vou pagar Três carros Não me interessa Não me interessa Que eu estou gerando caixa Tá bom O endividamento Não comprometeu a liquidez Das empresas Isto é As empresas da amostra Conseguem currar Seus compromissos financeiros Dentro do prazo contratado Então isso aqui É uma outra questão interessante Ou seja Mesmo tendo dívida Eu consigo pagar as dívidas Porque se você parar Para pensar A empresa de modo geral É natural Empresas terem dívidas Eu costumo dizer Que é muito interessante Que a Caixa Econômica Federal É um dos bancos Que mais financiam imóveis No país Aluga as suas próprias agências É uma agência Da Caixa Econômica Financeira É alugada Enquanto ela financia O imóvel Da população brasileira É um negócio Muito interessante Você para pensar É um trade-off Isso daí Eu tenho dinheiro Não compro Alugo Aí quem não tem o dinheiro Em vez de alugar Compra Interessante Como é que muda as finanças Ou seja É por aí que vai Então a gente vê aqui A questão da heterogeneidade Da dívida Dentro de finanças A gente costuma dizer Que em finanças Não se deve concentrar Nada Num único canal Então por exemplo Você vai contratar dívidas É recomendado Você ter dívidas Em mais de um banco Mais de um instrumento de crédito Você vai comprar ações Comprar ações De mais de uma empresa É o que a gente chama De diversificar Por quê? Porque existem riscos A gente chama de risco sistemático Que quando o risco é sistemático Tudo perde E tem um risco não sistemático Que é uma ou outra que perde Então uma perde aqui Outra ganha ali Outra perde aqui Outra ganha ali E por aí você vai vivendo Então essa que é a questão Da heterogeneidade Então a gente trabalha Em finanças Essa questão Não se investe tudo Num local Só Ok? Então sugestões Para estudos futuros Ampliar a amostra Da pesquisa Afinal de contas A gente só trabalhou Com empresa Sociedade Anônima De capital aberto Existe sociedade Anônima de capital fechado Continuidade Da heterogeneidade Da dívida Agora igual falei Procurar ver Outras fontes de crédito E ao mesmo tempo Ver moedas Dívidas contraídas Em moedas Estrangeiras Tá bom? Então aqui As referências Fundamentárias Do trabalho Muito obrigado O contato Que eu deixei Para poder Alguém Perguntar Querer sugestões No fim Agradeço a todos Pela assistência Obrigado Certo Professor Ian Obrigado Pela sua apresentação E por prestigiar O nosso evento Com o seu trabalho Tá certo? Parabéns Pela sua pesquisa Obrigado Deixa eu só ver Como é que eu faço Para cancelar A minha apresentação Como é que eu faço Aqui por favor Tá aparecendo o que? Minha tela Ou a apresentação? Não já Tá só a sua tela mesmo Ah tudo bem Achei que Achei que era igual O Google Meet O Google Meet Você tem que parar De apresentar Isso Tá certo Todo mundo Obrigado Boa tarde Ok Boa tarde Tchau Tchau Queridos Dando prosseguimento Às nossas atividades Teremos Agora Finalizando Este primeiro momento Primeiro dia Do nosso seminário De iniciação científica O trabalho Intitulado Funcionamento Discursivo Do destacamento Em revistas Semanares De informação Trabalho Desenvolvido No doutorado Do professor Luiz Rodolfo Cabral Salles Olá Anderson Você consegue me ouvir? Sim professor Olá pessoal Boa tarde Eu vou tentar Compartilhar minha tela Estou um pouco Como o Irã Primeira vez Que eu faço isso Então Me digam Se está compartilhando Ok Está dando para ver? Acho que vai agora Pronto Apareceu Apareceu? Só tem um problema Que daí Eu não vejo vocês E eu acho Que isso já é muito Black Mirror Porque eu me sinto Falando com nada Mas tudo bem Você pode Compartilhar só A janela Você está compartilhando Ela toda É Eu me sinto muito No Black Mirror Fazendo isso Espera aí Como é que eu coloco? Share Screen Isso Aí tem a opção A tela inteira E janela do aplicativo Ah A janela do aplicativo Ah Muito bom Ótimo Aí Estão vendo? No caso Se eu mudo a tela Vocês continuam vendo A tela do aplicativo É isso? Eu creio que Eu só deveria Primeiro Executar a apresentação Aí depois Compartilha a tela Da apresentação Ah tá Então tá bom Nossa Eu estou tomando Muito tempo aqui E eu vou fazer o seguinte Eu vou começar Do jeito mesmo Que é o mais fácil De fazer E pronto Senão não vamos Perder muito tempo Assim com meus preciosos Tá Tá dando pra ver minha tela? Pronto Agora tá sério Pronto Eu não tô vendo vocês Mas vamos lá Primeiro lugar Boa tarde Eu quero agradecer Ao Departamento de Pesquisa Do Campus Pela iniciativa Do seminário Pelo CEMIC Aos meus colegas Aos meus colegas Que fizeram a apresentação E também A audiência Que tá aqui Desde o início Do nosso ciclo De debates Tá Então A minha apresentação Ela é um recorte Da Minha tese de doutorado Que foi apresentada Recentemente Ela foi desenvolvida Entre os anos 2016 e 2021 Em decorrência da pandemia Precisou ser estendido Por motivos que É de conhecimento De todo mundo O título da minha pesquisa É outro Não é só esse Que tá aqui Mas eu fiz um recorte Para esse momento Uma vez que nós temos Um público muito Como eu posso dizer Muito abrangente E eu acho que seria Pouco proveitoso Terminologias muito específicas E um conhecimento Muito técnico Então O formato da minha apresentação É aquilo que é o mais Como eu posso dizer Usando um termo Um pouco pejorativo Mais grosso Da pesquisa Para que O público O grande público Tenha a condição De acompanhar A minha linha de raciocínio Então eu intitulei Essa apresentação Como funcionamento discursivo Do destacamento Em capas de revistas Semanares de formação Ela foi desenvolvida No âmbito Do grupo Atelier Que é da Pontifícia Universidade Católica De São Paulo No programa de doutorado Em linguística aplicada E estudos da linguagem Foi orientado Pela professora Maria Cecília Pérez De Souza e Silva Aquele da Cecilínia Bom O objetivo Geral da pesquisa Foi investigar Um funcionamento discursivo Do destacamentos Em capas de revistas Semanares de informação De acordo com O índice verificador De circulação brasileiro São quatro As revistas Que se enquadram Nessa categoria Essas revistas São Carta Capital Época Isto é e Veja Então o nosso corpus Foi montado Considerando Essas quatro publicações Obviamente que É preciso Estabelecer critérios Para organizar O corpus de análise Os critérios Foram os seguintes Em primeiro lugar Estabelecemos um critério Temporal Foi uma construção Progressiva O primeiro critério Foi o temporal Foram as revistas Publicadas entre Janeiro de 2015 E setembro de 2016 Esse período É correspondente Ao segundo mandato Da presidente Dilma Rousseff Escolhemos esse período Dentro desse período Nós escolhemos um Fizemos um recorte Mais preciso Correspondente A um evento histórico De repercussão nacional No caso foi O período de abertura E de encerramento Do processo de impeachment Isso dá Um período De 2 de dezembro De 2015 A 30 de 30 de agosto De 30 de mês Então assim Observando esse recorte Nós observamos Dentro do Índice de Verificação De Circulação Qual era A tiragem das revistas E por ordem Crescente Por ordem decrescente Nós temos Veja Com mais de um milhão De exemplares semanais Nós temos Época Em torno de 250 mil Depois nós temos Isto é Com uma quantidade Parecida Com a Da de Época E Carta Capital Em torno de 20 mil Exemplares semanais Aliado A tiragem Quando nós Observamos As revistas Que foram publicadas Dentro desse recorte Temporal Em torno de 54 edições Nós percebemos Que apesar De cada uma Delas Ter diferentes Linhas editoriais Era possível Fazer algumas Aproximações Por exemplo A revista Veja Ela se aproximava Muito do discurso Que a Época E que a Isto é Circulava Apoiando O processo De impeachment Da Dilma Rousseff E a revista Que era Contra O pedido De impeachment Era a Carta Capital Então Considerando Que a Veja Era a Que tinha Maior Circulação E que Fazia Circular Discursos Semelhantes Às Das Outras Nós Selecionamos Então As revistas Veja E Carta Capital Que seria Aquilo Que está No outro Extremo Como uma Forma De investigar Primeiro O público Leitor E depois Como elas Apelariam A comunidades Discursivas Diferentes Considerando Essas revistas Essas edições Nós estabelecemos O último critério De seleção Que foram aquelas Que tiveram Datas de publicação Similares E dão Esses oito exemplares Que eu coloquei Em tela Os publicados No dia 9 de dezembro 16 de dezembro 20 de abril E 11 de maio De 2016 Bom Essas revistas Elas foram analisadas De forma A responder Três questões Norteadoras Que vão permitir Atingir O objetivo Geral Da pesquisa A primeira questão É Como se organizam Os enunciados Nas capas Das revistas Seminais De formação A segunda É Qual a relação Desses enunciados Na capa Com o interior Da revista Uma vez que a gente Está falando De destacamento O terceiro É Em que medida Os enunciados Verbais E não verbais Resultam De um destacamento De outros textos Previamente produzidos E não necessariamente Do interior Da revista Bom Para responder Essas perguntas Foram mobilizados Alguns conceitos Teóricos Da análise Do discurso De linha francesa Perspectiva Enunciativa Discursiva Ou seja Eu fiz questão De colocar Perspectiva Enunciativa Discursiva Porque Ela Circunscreve Precisamente Os trabalhos Do teórico Dominique Mengenot Que é o teórico Com o qual A gente tem mais A gente Nós do grupo De pesquisa Temos mais contato Então Do empreendimento Teórico Desenvolvido por ele Nós mobilizamos Os seguintes Princípios Primeiro Em primazia Do interdiscurso Cenas de denunciação E detachement Que é destacamento Frases sem texto E aforizações As aforizações Elas Correspondem A um regime Enunciativo Uma hipótese Que foi desenvolvida Pelo Mengenot Que ela Vamos dizer assim Tenciona a ideia De gênero Do discurso Em Bakhtin Quem é da área De ciência de linguagem Das ciências da linguagem Costuma trabalhar Os gêneros Na perspectiva Do Bakhtin O Mengenot Ele mostra Que há a possibilidade De você Considerar Que há enunciados Que rompem Com a ideia De gênero Ainda que Estejam inscritos No gênero E por esse motivo Eu trabalhei Com duas unidades De análise A de gênero Do discurso E a de percurso Percurso Exatamente para mostrar Tentar traçar O caminho Do destacamento De um gênero Para O abarcar O abarcamento Não O acolhimento Desse mesmo Enunciado Em outro gênero De forma De forma Traçar Um percurso Bom Observando O corpus Foi possível Perceber Uma regularidade Composicional Aqui eu já estou Na análise Então Nós identificamos Que existe Uma certa regularidade Ao longo Observando As revistas Que compuseram O corpus Elas são compostas Os enunciados Da capa Podem ser organizados Em três zonas A primeira zona Correspondente Às chamadas A segunda zona Correspondente Ao título Da revista Onde você tem Informações Que correspondem À data de publicação À editora E você tem A zona 3 Que dentro Da terminologia Do jornalismo Da comunicação Nós chamamos De manchete Então a zona 3 É aquela que Corresponde À manchete Considerando Os enunciados Da zona 1 Identificamos Que alguns Desses enunciados Podem ser Iconotesto Ou seja A relação De enunciado Verbal Com o não verbal Mas isso Não predomina Porque se vocês Observarem A primeira O primeiro fragmento Que nós temos É uma capa De carta capital Nós temos Três chamadas Em que há apenas Enunciados verbais E a quarta Que você tem Um iconotesto Diferentemente Do recorte Que nós colocamos De ver As duas chamadas Correspondem A iconotestos Ou seja É impossível Estabelecer Uma regularidade Da forma Como as chamadas Estão dispostas Nessa zona 1 O que nós Identificamos De regularidade É um caso De sequencialidade Quando você Considera O gênero Do discurso O gênero Do discurso Funciona A partir De duas forças Você considera A valência Interna Do gênero Que é a capacidade De um gênero Fazer surgir Outros gêneros Por exemplo Quando você lança Um filme O filme Ele tem Que é um gênero Discursivo Ele tem a capacidade De fazer A valência Desse gênero É fazer produzir Outros gêneros Você tem O trailer Você tem A resenha Que fala do filme Você tem O livro Do filme Então Outros gêneros Que partem De um gênero Primeiro Nesse caso Você consegue Fazer um caso De sequencialidade O que veio primeiro E o que veio depois Nesse caso Nós podemos dizer Que os enunciados Das chamadas São resultado De uma sequencialidade De matérias Que estão Dentro da revista Numa relação De um para um Em que cada chamada Corresponde A um texto Específico Do interior Da revista Pode ser Um texto De cultura De saúde De política Isso vai variar Em cada edição A zona 2 Você tem Aquele Que assume A responsabilidade Enunciativa Da publicação Na capa Da revista Ou seja Quem está Enunciando É carta capital Quem está Enunciando É veja Os enunciados Que estão dispostos Na capa da revista Eles têm Uma autoridade Enunciativa Que corresponde Ao título Ao enunciado Que está Estampado Na zona 2 Isso parece Um pouco trivial Mas esse é um ponto Que mais para frente Vocês vão perceber Que tem uma diferença No funcionamento Dando continuidade Nós temos a zona 3 Que é onde temos A manchete O termo manchete Ele costuma Indicar O título Da matéria principal Mas o que nós percebemos É que Em se tratando Da revista Semanal De informação Nessa zona 3 É imprescindível O icono texto Todas as capas Têm a presença De imagem E você tem A presença De um Enunciado verbal Que costuma ser Uma frase nominal Frase nominal Frase nominal É a frase não verbal Geralmente São dois substantivos Ou substantivos Sem a presença De verbo Como no Nesse recorte Que eu coloquei Na apresentação Frustração e vingança E fora do baralho São duas frases Diferentemente Diferentemente Também dos enunciados Da zona 1 Nós temos um caso Esse aqui eu peguei Uma outra amostragem Obviamente não dá Para analisar O corpus todo Porque na minha tese Eu analisei Capa por capa Mostrando as cenas De enunciação De cada uma delas Vendo os enunciados Que foram destacados E assim por diante Então aqui eu vou mostrar Uma amostragem De uma capa Que foi analisada Que é essa De carta capital O título é O complô Essa zona Eu peguei especificamente A zona 2 E a zona 3 Para mostrar Como dá esse funcionamento Do destacamento Então pegando Os enunciados Da zona 2 Eu posso articular Lembram que eu disse Que na chamada Você tem uma articulação De uma chamada Para uma matéria Do interior No caso da zona 3 Essa imagem Ela pode estar relacionada Com pelo menos Quatro textos Do interior da revista No caso Da sessão Rosa dos Ventos É um artigo De opinião Escrito por Maurício Dias O editorial Que é do gênero editorial Escrito por Mino Carta E aqui É uma especificidade Da carta capital Os editoriais Da carta capital São assinados Pelo editor Pelo chefe Da redação Diferente de Veja Que não tem assinatura Quem fala No editorial Da Veja É a Veja Quem fala No editorial De carta capital Não é carta capital É Mino Carta O chefe da redação Ele assina O terceiro texto Com o qual se pode Estabelecer uma relação É uma reportagem de capa Do gênero reportagem Escrita por André Barrocal E dentro dessa reportagem De capa Há uma entrevista Com Ciro Gomes Conduzida por Rodrigo Martins Então aqui A gente já tem uma diferença Não se trata apenas De uma sequencialidade Os enunciados Da zona 3 São enunciados Em que a sequencialidade É entrelaçada Ou seja Diferentes textos Permitem O surgimento De um único texto De um único icono texto No caso O que vai para a zona 3 Ou seja A manchete Ela resulta De uma sequencialidade Entrelaçada E As chamadas Resultam De uma sequencialidade Do jeito Que a teoria Preconiza Há uma outra questão Do destacamento Que é o seguinte Quando nós vamos ver Texto por texto E eu fui em busca Transcrevi Todas as matérias Foram transcritas Dão mais de 80 Mais de 80 Perdi a conta Gente Foram transcritas Dá para ver pelos números Que foram bastante Essas são as linhas Elas foram Foram colocadas As linhas De transcritas E a partir do critério De sobre asseveração Que é um critério Da propensão De um enunciado Para o destacamento Eu utilizei Esse primeiro critério Para identificar Possíveis sequências Que poderiam ter permitido O surgimento Da capa da revista E daí Uma coisa Começou a me chamar A atenção No caso em específico Dessa capa Você tem Eu vou ler aqui Alguns trechos Que eu sinalizei Há outros Mas eu coloquei Esses aqui Para a nossa apresentação Que no caso Do artigo de opinião Você tem A mágoa de Temer Deixou rastros Nas linhas mal traçadas Enviadas à presidenta Aqui está se referindo Não sei se vocês se lembram É preciso contextualizar As condições de produção Elas são Um conceito Caro A análise do discurso Que o discurso Ele precisa ser Interpretado A partir das condições De enunciabilidade Então A época Da publicação Dessa revista Foi a época Em que vazou A carta Do Michel Temer Para Dilma Em que ele dizia Que se sentia Traído por ela Eu acho que todos nós Lembramos desse episódio E daí O Maurício Dias Diz o seguinte Que houve nesse episódio Na aceitação do processo Uma inominável traição Com a anuência silenciosa De Temer Na reportagem Eu selecionei dois trechos O primeiro é Temer inclina-se Em favor de Cunha Desde as primeiras horas Da abertura do processo De impeachment Se nós observarmos Se nós observarmos Esses diferentes textos Essas diferentes sequências Que estão em diferentes textos Há uma certa coesão discursiva Em torno da traição Só que nessa mesma reportagem Que tem a entrevista Do Ciro Gomes Que eu vou ler daqui a pouco Essa traição Ela não se resume A uma traição Da seara política Essa situação Ela é situada Em um outro campo E ela lança a mão De uma cena validada Que é a da briga conjugal Quando, por exemplo O André Barrocal diz assim O vice parece destinado A dormir na sala Caso Dilma sobreviva Ao impeachment Então, você tem assim Dormir na sala Está relacionado A um certo estereótipo De briga conjugal Em que quando o homem Ou quando um casal briga Um dorme na sala O outro dorme no quarto E na fala do Ciro Gomes Você tem assim Na verdade Temer é o homem de Cunha E não o inverso Homem de Cunha Você está tratando Não na perspectiva Da traição política Mas na traição De um triângulo amoroso Em que Temer Teria atraído Dilma Rousseff Para ficar do lado De Eduardo Cunha Então, essa capa O complô Ela retoma Em imagem Esses enunciados Que possivelmente Foram destacados Para permitir O surgimento dessa capa Quando nós observamos Os iconotextos Que compõem a revista A reportagem Você tem Essa aqui Eu desconsiderei o texto Que foi transcrito E aqui eu coloquei Suas imagens Da reportagem principal Começa assim Em uma certa O título é Junto a favor do impeachment De Dilma Rousseff Aí você tem Em uma certa manhã De Brasília Antes de o governo Perceber Essa tarjeta Essa tarja em cima Com a fórmula Em uma certa manhã De Brasília Essa fórmula Ela é muito comum Em narrações Narrativas fictícias Como os contos de fada Como as novelas Como as fotonovelas Então se você observar Há as imagens Pelo tratamento Da cor em sépia Elas não são coloridas Os personagens Estão com um semblante Bastante expressivo Principalmente A expressão Do Eduardo Cunha Do Aécio Neves Do Michel Temer Então A construção O universo O universo Evocado Pela matéria Não é de que Essa narrativa Tenha se situado Tenha acontecido No campo da política Ela se aproxima A uma fotonovela Então O processo de traição De Michel Temer Com Dilma Rousseff Nessa revista Ele é tratado Como se fosse Uma traição Amorosa Um triângulo amoroso E daí Quando você observa A capa É possível perceber Por exemplo Que a figura Do Michel Temer Com a do Eduardo Cunha Tem um certo Contraste de luz E esse contraste De luz Nesse contraste De luz É possível Delinear Uma Uma figura Que relembra Um coração E é muito comum Essas imagens Aparecerem Quando você tem Crimes passionais Que um traiu o outro Para favorecer o terceiro E assim por diante Ou seja O complor O complor Sozinho O termo Enunciado O complor Sozinho Não significa O que significa O complor Eduardo Cunha Michel Temer Os dois Os dois articulados Produzidos por O regime Aforizante Seguindo a hipótese Do Manguenot Quais são esses indícios? Primeiro É a sequencialidade No caso dos enunciados Da zona 1 Ou a sequencialidade Entrelaçada No caso dos enunciados Da zona 3 B Não há uma coincidência Entre o enunciado Original Com a contrapartida Ou seja Houve um agenciamento Houve um terceiro Que destacou E estampou Na capa da revista Os enunciados Foram formatados Em um só Diferentes enunciados Foram formatados Em um só Geralmente Uma frase nominal E daí Quando eu retomo Deixa eu retomar aqui Esses três locutores Que produziram Os enunciados Originais Na capa da revista Eles são atribuídos A uma única instância Carta capital Ou seja Há uma instância Enunciativa complexa Não mais um locutor Individuado Que enuncia Na capa da revista Esse seria Um outro indício De que ele foi Que ele está submetido A um outro regime Enunciativo Bom Relembrando a questão Da teoria As manchetes No caso Eu denomino Como nós sugerimos Manchetes intersemióticas Porque nesse caso Em específico É o conjunto Das duas linguagens Elas apresentam-se Como resultado Do destacamento De elementos verbais E não verbais Do interior E do exterior Da revista Ou seja Irremediavelmente Os enunciados Da capa São Fruto de destacamento Das duas materialidades Isso É um entrave Do ponto de vista Classificatório Porque na teoria Das aforizações Existem três tipos De aforização As aforizações primárias Que são Os ditados populares Os provérbios As aforizações secundárias Que são aquelas Que circulam na mídia E você tem As particitações As particitações Elas são Um terceiro tipo De aforização As capas Não se enquadram Em nenhum desses três Por quê? Porque tratam-se De iconotextos Trata-se De iconotextos Então O verbal Ele está Terminantemente Articulado A imagem E a imagem Não é possível Se classificar Como primária Ou secundária Então O que nós propusemos É o seguinte A introdução Do termo Iconoforização Nos estudos Da análise Do discurso De linha francesa O termo Iconoforização Para classificar Os casos Em que Tanto a materialidade Verbal Quanto a não verbal Ambas Sejam resultado Do destacamento Aforizante Essa é A referência Da apresentação Obviamente Da tese É muito mais E merci Eu sou obrigado Pela sua apresentação Pelo seu trabalho Desenvolvido Tá certo E também Por trazer Este momento Para o nosso evento Prestigando Nosso evento Com o seu trabalho Tá certo Parabéns Pela Pela pesquisa Desenvolvida Tá certo Obrigado Boa tarde Eu saio do estúdio Como é que eu faço O Yanis Ele faz Ele faz Essa Faz o processo Tá bom Obrigado Gente Boa tarde Certo Queridos Nós agradecemos A participação De todos Que ficaram Até este momento Prestigiando Nosso trabalho Tá certo É um evento Muito importante Dentro do nosso campo Do seminário Iniciação Científica Entendemos que O nosso trabalho Está alicerçado No ensino Na pesquisa E extensão E nós estamos Apresentando Aquilo que nós Desenvolvemos Na nossa escola E também Nos nossos cursos De capacitação Para a comunidade Tá certo Amanhã Nós teremos A programação Com apresentações De dissertações De mestrado Das nossas Colegas Também Projetos Do PIBIC Ensino Superior E PIBIC Tá bom O link Está disponível Lá na programação Enviada Aos participantes Tá certo E contamos Para a presença De vocês amanhã Está no mesmo horário Das 14 horas Às 17h20 Uma boa noite A todos Até mais Tchau